Tá ao vivo? Acho que eu tô, tô só esperando entrar Agora tá ao vivo, ó Como é que cê sabe? Ah, e em cima, ao vivo? Não ficou ao vivo, ó? Tá ao vivo, quer ver, ó Eu liguei agora, apareceu o azulzinho Aqui, ó, já tá ao vivo, quer ver, ó É, tá ao vivo, agora tem que fechar só o outro lado, né? Eu tenho que fechar aqui e abrir o... Coisa aqui Aqui também pode fechar Aqui, agora eu posso pagar esse aqui, né? Aqui eu posso fechar o ídolo Tem mortadela ali Aqui pode fechar, né? Tem mortadela ali, ó Só em Capão? O que que eu fiz aqui? Eu tenho que fechar aqui Ô, boa noite, Gustavo Boa noite, Ana Luísa Ô, aí, brigar pelos bairros, hein? Bora pra CS, então Quem foi, já? Fica ligado com a minha irmã Ô, Ítalo Ô, Ítalo, é mais fácil você colocar a exclamação e dê aí Que daí você manda o convite e eu aceito Faz favor Boa noite, salve, salve Ô, já vou arrumar aqui a CS Já vou deixar preparada a CS Tô gostando também da CS Ô, Sérgio, boa noite Ô, ML Fox, boa noite Chama É só colocar a exclamação e dê aí Manda o convite aí que eu tinha aceito aqui Só mandar Só mandar Só mandar que a gente vai Ô, pô, bora aí Ô, Gabriel, Henrique, boa noite Onde que levaram eu só no Goiânia Acho que foi anormal Porque a CS não tava brava O time não deixava nem eu ficar em pé Eu caía lá, já era Quando eu ia de frente também Já morria na primeira Porque eu venho dois, três juntos Descer a rip Ô, bora, acho que já dá Pra gente fazer uma sala aí Vamos lá Pra quem quiser mandar o convite É só colocar a exclamação e dê Já Coloca a exclamação Notify aí Segue a página Segue eu no Instagram Tia Cida Games É Coloca a exclamação 75 Bora jogar até mais tarde aí Bora aí Que só vai, hein Quem quiser jogar Já é Tá aqui o código, ó 4693010 E já tô chamando ali Pode jogar Oxa, bora aí todo mundo Deixar os likes, hein Vamos deixar os likes pra ti Ô, já deu um horror Ô, Alex Oi, boa noite Tá linda hoje, hein Eu vou tomar um banho Ha, ha Lavei o cabelo Faz dia Faz dia que eu não lavo o cabelo Porque vai lavando E ele tá caindo muito Ainda tem que lavar Não lavo todo dia por causa disso Não cai O meu cabelo tá pouquinho, ó A colher é bastante É um pouquinho que tá Tá caindo Quebrando Não é caindo, tá quebrando Tem que tomar uma vitamina Bora todo mundo aí, ó Quem quiser jogar Só vem Leva aqui Bora que bora, ó Tô chamando, gente, ó Falta três Ah, tem um lá Vou convidar aquele Vai que aquele vai Vamos lá Tá carregando mesmo ali, ó Tem mais um aqui Vamos ver M Poluto Acho que é isso E M Poluto Acho que é isso Vai que esse quer jogar Bora aí jogar Quem quiser jogar Tá a Zord Vamos jogar todo mundo aí Ele vai entrar Bora aí Todo mundo vai entrando Bora aí Quem quiser jogar Fica a Zord Ô, esse 07 também é bom, hein Entrou o menino Aí, vai então ser essa, hein Vamos levar a tia aí Ô, M Fox É só colocar a exclamação ID Quem pode colocar a exclamação ID Já aparece aí o O ID da tia É mais fácil Pra vocês mandar aqui Eu aceitar Acabei de aceitar agora o menino Esse ali, ó E M Poluto 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 Sei lá Obrigada pelos likes aí Ô, bora aí fortalecer Bora todo mundo O que vocês fizeram hoje Sextou Sextou na melhor live Sextou melhor hoje Dia Ô, bora aí Oxa O cara já desceu RIPA em 147 Isso aí, hein Desceu bastante, hein Outro é 13 Melhor partida 1409 Abate 3 Traste da cabeça Ô, Osmar Costa Salve Ah, colocaram aí, ó Só colocar a exclamação ID Que nem a Deise Deise Ela colocou aí Já vai entrar, ó Só mandar aí Osmar Ô, aí sim Eu tô trabalhando Oxa Aí sim Trabalhar é bom, hein Consegue ver a tia trabalhando Aí melhor ainda Ô, bora aí Puxa Eu não peguei nada Eu tô indo na Atenção Nem tá os caras Vamos lá A hora que eu entro Eu sou merda, gente A Luísa começa batendo o olho aqui Arde meu olho Vou tentar ele ajudar o amigo Mas tá meio difícil Vai ser amigo Então Já desceu Morreu um, ó Mas pegou a coisa dele O cara sumiu O cara sumiu? O que já é esse? Matou eu ainda O cara Conseguiu matar eu lá Ela abaixou Tinha que abaixar Aí só sobrou esse menino aí Você vai ter que levar O cara é bom, hein? Já chegou Desceu uma ripa, hein? Esse é bom, hein? Já chegou lá Desceu a ripa Maiu Maiu Nossa Nossa A arma dele Deve ser boa O que que é essa tela Que vocês jogam aí? Oxa Os caras vêm com três Já era nóis Aí deu mal Aí deu ruim Deu ruim Bora aí Tá caindo o cabelo Passa, a mão cai Tá quebrando, gente Tá quebrando o cabelo Acho que é falta de vitamina Mas problema de junta 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 e jogar fora Ô, bora aí todo mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê a luz? Lá atrás desses Pular também Eles pulam Eu vou pular Pular é o segredo, acho Só que eu esqueço De ralar até o kit Que tem hora Ô, bora aí todo mundo Deixar os likes, hein, galera? Muito obrigada Ontem vocês que deixaram Bastante likes Foi mais? Foi mais ontem, hein? Ô, bora aí Vamos lá Tá caindo dentro Tá caindo dentro Ó, bora aí Ó, bora todo mundo aí Inimigo à vista Ó, inimigo à vista Ó, morreu todo mundo já Ih, o 07 Double kill Já era nós, hein Turma tá brava, galera Ô, Hamilton Boa noite Salve, salve Bora aí, galera Ô, Bruno Barrote Tia Cida O que? Desce a ripa do cara Opa Vou tentar Ô, Amanda Lavou o cabelo Deu um talento, né? Ele tava achando Meio grossinho Caramba Cadê a minha F? Aqui na minha letra Não desce? Ai, peguei a arminha ruim Poxa, mãe Agora já foi Fazer o quê, né? Depois na próxima Eu fico mais atenta Mais atenta Pra pegar uma arma maior A bomba, a bomba, a bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Ih, eu me dei Não é Não dá pra salvar Me dei, não Porra, não dá pra salvar Ninguém, não Cara Nossa, uma virada de zoe Que daqui O cara já desce a ripa É o mesmo, quer ver? Não foi o mesmo Mas lá, de novo, ó Os três andam juntos, cara Tá dando risada Rala o kit, a mulher Rala aí Eu esqueço de ralar o kit, cara Na realidade, eu esqueço Muita coisa Peraí, deixa eu pegar Ah, acho que é de acerta A seta é brava de pegar elas Já que eu vou melhorando Na hora que eu desce Eu tô meio Meio esquisita Depois melhora Bora aí pegar tudo Que dá chance Mas compra Não deu pra comprar Muita coisa, não Vamos lá Não tô achando nem Onde eu tô Agora que eu me encontrei A bonequinha Tá parada Ah, mas vado O cara veio e desceu a ripa Nossa A arma de rush A arma de rush Qual que é a arma de rush? Não sei Eu pego Qual que é a arma? Eu vou pegar na terra Dá certo O cara desceu a ripa Esse ainda fez alguma coisa melhor Que apareceu ele aqui Bora jogar outra Qual que é a arma de rush? Ô, Letícia Tia, na próxima A senhora chama eu Cria a sala É só colocar a exclamação ID, galera Quem quiser jogar É só colocar a exclamação ID Manda aí que eu aceito aqui Coloca a exclamação ID Que já era Bora, Bruno Jogar aí Leva a tia Marlon Deixa eu jogar Com a senhora É só colocar a exclamação ID Galera Só colocar a exclamação ID Que vocês jogam Bora aí colocar a exclamação ID Que todo mundo joga Aqui nós estamos jogando Ô, bora aí, ó Não, eu tinha que fazer aqui Pera aí, deixa eu fazer a ranqueada Colocar a CS Agora tá a CS Vou chamar lá quem mandou, ó Se a sala tiver cheira, eu já limpo, tá? Né? Vocês deixam Um entrou Dois entrou, ó Bora aí todo mundo jogar Seja a mim já Ô, bora aí Cadê a seta? Minha seta some É o famoso F11 Tem que apertar Gente, quem quiser ir pro código Tá aí, tá? É 4793710, tá? 4793710 Quem quiser entrar por aí, tá? Mas eu chamo aqui também, tá? Uma hora eu chamo de baixo pra cima De cima pra baixo E vamos nós Uma hora eu vou começar de baixo pra cima, tá? Bora você entrar aí, então Vai já? Chamou? Entra aí, bora aí Gente, eu vou chamar Não se parecer que eu chamo, tá? Mas eu vou chamar aqui também, ó Falta mais um aí, ó Bora aí, galera Aí entrou essa aí, bora aí Vou todo mundo carregar a tia, hein? Aí tem que ser os ninjas pra carregar a tia, hein? Bora os ninjas Ô, boa noite Aqui é a Maia Bora jogar a Maia Bruno, bora chamar A tia Cida Manda um abraço pro meu tio Tonhão Salve aí, Tonhão Um abraço Ô, Aline Chegou a Aline, hein? Bora aí Boa noite, Aline Bora jogar depois E a roupa da boneca eu não troco Nós estamos com carros iguais Olha lá As três ali estão com carros iguais Ô, bora aí, Kelly Só entra aí Só colocar aí, ó Pois entra Bora que nós vamos fazer Ô, Cleit Chegou o Cleit Gegê Ontem deram o Gegê Na sua última partida da Normal Agora na CS Ontem foi brava A time não tava deixando nós jogar, não Hoje, pelo jeito Acho que eles não vão deixar nós jogar Eu, pelo menos Ô, só no sapatinho Só no sapatinho Obrigada aí, Cleit Gente, quem puder deixar aí Exclamação 75 Pra tirar umas estrelinhas aí Armatinho, galera Exclamação notifi Marca os amigos Que nem a turma tá marcando aí, ó Mas brigadão mesmo E bora ver se eu consigo acertar um Pelo menos, né? Que tá meio bravo Hora que entra, eu tô meio lerda Ô, as marcas tá dando risada Bora então, hein? Vamos nós E eu vou na onda Os caras carregam Eu vou que nem a doida, ó Vai que vai, ó Chega, eu não paro, né? Eu vou só na onda O cara desce a ripa Não sei aonde Eu olho o mapa ali E tem hora que eu entendo Tem hora que eu não entendo nada Olha o cara lá na frente Ah, minha arma Essa arma parece que não funciona Minha mão Carminha de duas na mão Eu gosto dessa porró Ô, bora aí Ricardo Souza Boa noite, tia Tudo beleza? Tudo beleza Bora aí todo mundo Que eu já era Eu já virei mala Virei uma mala Que a boneca não quer falar Nenhuma A boneca tá meio Já era Virei malona Tem hora que sai daqui Da celular O celular também tá meio Meio doido, meu Não vai pegar nada Acho que é a partir da terceira Que dá pra pegar O pior é descer a ripa Agora, vamos lá Bora atrás da tropa O cara já tá só no pipoco Olha isso aí, ó Vou atrás de um aqui Não sei quem que eu tô indo Eu vou atrás Tem um aqui por aqui Perdido Um perdido aqui Vamos ver se eu acho A menina tá ali A menina é boa de mira Olha lá A minha arma acho que não é boa Essa arma acho que é de perto Ela não acerta longe Ô, Abel Salve, boa noite Marlon Ô, mas bora jogar aí, Marlon É facinho de entrar Termina várias vezes, hein, Marlon Só colocar extamação Um ID que você entra aí A arma da turma pega de longe A minha arminha ali é só enfeite, viu Tá doido? A minha arminha não presta, não Ô, Bruno, bora jogar É só colocar exclamação em TI Já deixa os likes Curte, compartilha Marca os amigos Bora deixar exclamação 75 Exclamação notifi Todo dia tem mais, galera E bora aí Que é CS até umas horas Depois a gente vai Uma normalzinha aí Pra outras pessoas entrar E se quiser jogar também BR Só falar nisso Carrega, tia Carrega, tia E a tia vai junto Vai na onda A tia vai só na onda Foi mal Ô, bora aí Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Quantos faltam? Falta só ela Vai levar essa aí Vai levar GG aí, galera Vamos torcer pra menina aí Fala menina por causa da boneca, tá, gente? Poxa O cara já desceu a rir O cara foi, ó É o Vale Cepes Vale Cepes o nome do cara É o Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vou pegar essa aqui Vamos lá Entendi que dá pra dar um escopo legal Mas tem dia que tá só Só sabe lá, viu? Vamos lá Eu vou tentando A gente mora certa, né? Achando É porque atualizou a segunda vez Que eu já tava aqui Voltando Tensei agora dessa vez Outra vez O botão Eu tenho que Como é que se diz, gente? Aí a mira tá na minha cabeça Tá vendo? Todo mundo vai lá Não acontece nada Olha lá Eles pula Corre Não acontece nada Mas comigo acontece tudo, gente E eu sou a famosa Olha, tem uma que desceu na rir Pó Na maior Lá atrás do cara O cara sumiu O cara tava aqui Aí, onde que tá o cara? Sai da outra porta Lá da parede Lá da lá O negócio é feio O negócio é feio Derrota Bora 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 descer a ripa de novo Vou pegar outra parte Mas é a mesma mesmo Preciso de equipamento Oh, bora aí Também preciso Preciso pegar umas armas boas Mas não adianta Qual que é a de rush Que vocês falam? Arma de rush Pela qualquer arma de rush Oh, bora aí Vamos lá Olha a boca, Arnaldo Ai, eu vou morrer aqui Sai daqui Sai daqui Ai, o cara tá aqui dentro Morre, 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 morre Nossa, sobrou eu Olha o cara lá Ai, meu ralo Que te acabou, será? O cara acertou parado lá Quase foi Quase foi Poxa Lascou a unha até Lascou até minha unha, galera Opa, bora aí Tem que insistir nessa Qual que é a de rush Que vocês falam? Tem que aprender Qual que é a arma A arma de rush Compra, tirada Comprar tudo bem direito Senão a senhora tá ferrada Morrer tá fácil Bora aí Olha que eu tento sentar Mas não dá, cara Eu, puta, não sei Se ele tá correndo Não acontece nada É eu, graças Dá Sou que mergada Tem mais um que desce na ripa nem minha Que derra Ah, veio o outro Salvou o amigo ainda lá Safado Salvou o amigo Que eu tinha tirado lá em cima Olha lá O cara salvou ele ainda lá Acabou de descer a ripa nem minha ainda Olha lá O cara quase tinha descido a ripa no carro Me ferrei, galera Ô, Maria Peraí, vamos ver Ricardo, bora jogar novamente Bora Maria Socorro Boa noite José Mário Boa noite Adiciona aí É só colocar Exclamação ID Alguém aí quer jogar comigo Bora jogar aqui Bora jogar aqui Alguém quer jogar com você Alguém quer jogar com a tia Bora você jogar com a tia Ai, perdi a moeda Não é não É mais fácil entrar no ID da tia Coloca a exclamação ID Bora aí, turminha Deixar os likes aí Muito obrigada aí Ô, valeu aí Deslata Tamo junto Ô, vamos ver o que tem nessa caixa Tem o que, galera Bora aí Todo mundo jogar Vamos fazer outra PS Ô, tiozão é surdo, cara Ô, Fábio Boa noite Ô, aí sim Vamos fazer a sala aí Ah, já chamei a sala Sem ter ninguém Calma aí Fiz errado Ainda bem que eu vi a tempo Agora deu coisa no jogo, ó Vamos ver se entra por aqui Se entrar A gente não vai entrar Desce, entra Se entrar, vamos jogar Entrou, bora jogar É que deu coisa lá Pra aceitar Bora todo mundo Bora aí É exclamação ID É exclamação ID Bora Bora Micael Bora todo mundo É exclamação ID O José José Mário Não é Torregação É exclamação Bora todo mundo jogar aí Desce a ripa Tá errado Esse aí Seu Não é esse aí É exclamação ID Tem que escrever o ID Exclamação ID Acho que não vai dar pra chamar agora Que carregou Ô Marlon Salve Isso Vamos descer a ripa agora, hein Vou chamar depois lá Que agora não deu pra sair Ah, entrou o jogo Vou atrás dele Esse aí parece que é ninja Vai ter essa arma na mão E eu que sou doido Tô doido Não vou com tudo Vou entrar aqui nessa casa Pra me ver onde eu tô Mas já tem um marvado aqui Dando tiro em mim Nas minhas costas Eu não vejo o cara Só vejo a bala Nas minhas costas O cara entrou Eu saí O cara já me matou Ela baixinha Desce a ripa Nela Isso Desce a ripa Desce a ripa Nossa, desceu nós dois O cara matou eu e mais um Que isso Doideira e eu morrendo Só sobrou a menininha Bora aí, menininha Desce a ripa Isso Pega o cara Aí tem três Corre Perda o banho Tem, gente A doideira Corre Aceita eu lá Depois Chama-se, Marlon Nossa Deia triple kill Não é Terminar tão fogo Cara Os caras não tão Olha ninja Tá ninja Os caras do outro lado Caramba Poxa Cadê a seta Qual que é a rush Que vocês falam Acho que aí não dá Pra comprar rush Não Tá bravo Vai atrás dela Vai atrás dela Vai voando Nossa, ela pula Com maior facilidade Cara Esse brilho vai atrapalhar Minha visão Tudo que brilha Eita Vindo gás lá Entrar aqui dentro Mel Pega lá embaixo O cara na cruz Pega o cara lá na cruz Pega Salvar amigo 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 Que boneca Marvada Ô Jorge Luiz Boa noite Tudo bem Com vocês Galera Ô O cara desceu A ripa em mim Legal Poxa Desceram O famoso Ali A menininha Não tem nem Quem vai salvar Ela Porque Vai descer A ripa Olha lá o cara Correndo Lá O outro Tá sem arma Nossa Esse aqui é tudo doido Ô Sandy Lima Oi Esse coelho aí É fogo É o Lobson Alguma coisinha Salve aí Sandy Esse cara Tá só ninja É a melhorzinha Acho que é aquela Eu não sei qual que é de rush Qual que é a Arma de rush Que vocês falam É Queria Também quero Vem O negócio Tá tudo Me deu Clarar Tão bravo É A gente Me tá Tentando Levar Mas tá Difícil Os caras São ninja Os caras Tão Só Só Atacando Terror Ela Sobe Ela Olha Vai que vai Tem uma viagem Tá na mic Que cara Que isso Descer aí Parar Vai Eu Tem que olhar Onde eles estão Vocês estão Pra cá Né Olha Eu lá Eu Do lado errado Corre 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 Vem pra cá Vem pra cá Vem O cara Desceu Arrê pra mim Agora É o coelho Esse coelho Detona Gente Janaina Salve Janaina Então Salve Tia Salve Janaina Ó Turminha Desce a ripa Cara Sem dó Vou pegar Essa aqui Essa tá boa Eu vou riscar Porque Acertar Até acerto O negócio É acertar Finalizar o trem Eles vêm De três Quatro Pessoas Daí Eu não consigo Descer A famosa Ripa Bora Todo mundo Deixar os likes Galera Fortalece A tira Uns likes Eu tô indo Atrás Da tropa Eu não sei Onde eles estão Achei Bora Desceram A ripa Nenhum Opa Vou entrar Dentro da casa Tem uma Soco Ó O cara Dá um pulo É isso Que eu acho Que nessas vezes Dá um pulo Já era Bora jogar Todo mundo Aí galera Bora Todo mundo Jogar Aí Mas bora Jogar Aí José Mário Aqui é Só ser Ninja Ô Chegou A Marina A menina A menina Vai levar Nós Vixi Tá Dá Mas Descer Rir Pra todo Ali Ó Três Não dá Então Aceito Meu filha Vou aceitar Deixa Deixa Que eu aceito Tá Mar José Mário Manda aí Também Que eu aceito Ô Bruno É só Colocar Exclamação E dei Que eu aceito Cês Beleza É só Vocês Colocar Exclamação E dei Que eu aceito Cês Bora Vai ser Ninja Galera Aqui A turminha Ninja Eu falei Entrou aí Joga Tá carregando Que eu já vou Chamar Só colocar Arranque Eu acho Que a sala Tá cheia Vou limpar Lá Calma Só um minuto Se mandou Aqui Não desapareceu Porque a sala Tá cheia Ô Marina Manda menos Esse emoji Se não se mandar Muito É ruim Ô Marlon Meu nome é Chaves No jogo Vou limpar Que vocês mandam Aqui Lá entrou Vamos ver Tem dois aqui Tem Chaves E Entrou dois Bora aí Agora eu faço A sala Vocês entram Tá Vou fazer a sala Aqui Já tá lá Quem for ninja Entra pelo código Senão eu vou Estar puxando ali Tá beleza O José Maria Eu não sei adicionar Coloca aí A exclamação Ideia Entra aí É mais fácil Bora colocar A exclamação Ideia É 49 99 010 Já tô chamando Aqui ó Ó Só entrar ó Ele entrou Lá Entrou o Chaves É só ser ninja Galera Aqui Fica esperto Já entra pelo código Vamos até Pra puxar Mas tem hora Que não dá Galera Será que o negócio É bravo Vai embora E todo mundo Jogar Tá Mas joga Até horas Aí Ô Marina Vamos ver se a gente leva Agora Vocês levam a tia Vamos ver Aqui sempre Quando vai por detrás Dá pra pegar um Aqui na curva Ou vou atrás Dessa ali Eu falo Essa é o boneco Tá gente Eu não sei quem tá Atrás da do Jogami Tá Beleza Eu vou pelo bonequinho Que tá jogando Ô já tem um aí Já morreu um Aí eu vou atrás Onde tá esse cara Ah mas onde que tá o cara Na minha costa Cadê Não dá nem pra ver o cara Que matou Eu ali Ô Marina Não manda muito Esse monge Não Fica cheio Não tem como Faz favor Ó o cara Desce a ripa Desce a ripa A chave Tem dois Lá tem três Do outro lado Só ele Se ele levar Essa é herói Tem um nas costas Dele Poxa Tem um nas costas Do cara Ele ficha Gente Manda os likes Aí Nossa Só no morrinho Aí beleza Desce de novo No morro Falta mais um No morro No morro De novo Que isso O cara Deu um No gelo E pegou o cara Que que é isso Ai Leva essa Tem dois Aí ferrou Aí não dá Dois não dá Ele salvou Um naquela hora Aí lascou Ô Micael Boa noite Já vou De novo Bora aí Seja ninja Quem quiser jogar Seja ninja É que eu falo Não é maldade Não Bora então Já era Nunca pegou Mais nada Não pega mais nada Não sou Esse cara Vai que vai Meu Eu sou Lerda Vou armado Eles vão desarmado E acerta a ripa Lá A menininha Jogou Olá Outro Lá embaixo Estou eu Fui atrás De um Lá Tem três Olha lá Boa noite Boa noite Boa noite Mandei seu Ideia Cinco Eu acho que tá aí Olha aí Meu anel Meu anel Meu anel Meu anel Meu anel Eu caio na cama Valeu Ah, o Halo Kit Abaixa aí O Halo Kit Abaixa Tem coisa assim Não dá pra apontar Não Eu tenho pra ir abaixar Aqui Eu não consigo abaixar Esse negócio Ou eu pulo Ou eu abaixo Eu não consigo Eu lá dentro Mesmo Que esse raio Que vocês jogam aí Estão tudo aqui fora Estão tudo correndo Pra cada lado Ali, cara Olha lá Estão tudo aqui fora Lá dentro Eles não estão não Estão tudo aqui fora Depois eu aceito Estão tudo aí fora Tá vendo Já estão eles Não é uma vantagem Eu tenho mais um É o William Acho que é o Pai que bateu Pai que bateu Ô Camila Luz Salve Boa noite Bora todo mundo aí Faltar mais Ah, vocês estão 10x3 Eu torcei Gigi é pra vocês Bora aí Bora Gigi é pra vocês Agora você já prepara Para pra descer a Rita no cara Olha lá Olha o amiguinho caído Lá agora Salva amigo Ô, vai levar essa Ó, amigo Salva amigo Salva amigo Ô, vocês vão levar Agora vocês estão na vantagem Doito Aí eu atrás Cuidado Já tá aí atrás Já pegou amiguinho Oxa Amiguinho Amiguinho Aí Lê Cuidado Cuidado Valeu Vai 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 Que é sua Vai 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 Mais uma Mais uma Mais uma Aí sim Chaves Chaves Tá descendo na ripa Ô, boa noite Camila Bora aí Preciso de equipamento Eu preciso Descer a ripa Nenhum Pra não levar Boiá Já era Tá legalzinho Que ele sai Sem Sem arma E eu corro Com a arma Esse que é mais triste Bora Tem um pulando Já vem Olha aí Já vem Chegando Olha lá Desculpa A escada Ai Por que Que eu vou Na frente Ai Morreu Corre lá Corre Ih Morreu Amiguinho Ih Morreu Chave Agora Já era Chave Era Nós dois Já Agora Não tem Ninguém Pra salvar Nós Já era Cara Desceu O Rosângela Salve Boa noite Boa noite Todo mundo que está entrando Deixa o like Curte Compartilha Segue Marca Marca os amigos Ô Maria De Socorro Tá rindo Só tô morrendo Só tô virando mala Os caras lá também Tão bons do outro lado Quem? Os caras do outro lado Os caras Os caras Os caras é ninja O famoso ninja Qual que é a rush? Preciso de equipamento Ah Eu não devo estar com uma rush Ó o gás 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 Meu dedo só funciona a um aqui Doi dedo só no teclado Tinha que aprender a jogar esse aqui Eu não sei Eu só sei se os dois dedos Ô Bora deixar os likes Pati Já Fortalece aí os likes Ô É o foro da área Ô tia Bora aí Já era um Eu vou de enquanto pro cara Ele vai morrer porque tá parado Morreu nada O cara tá correndo parado Que isso Botou eu ainda Pensei que ele tava parado Ele tá lá Ó Ó lá Se enterrei meu Morri na mãe Ó o outro aí pulando aí também Ó Nossa Então tô do outro lado Só sobrou chave Aí deu dó Só sobrou chave Tudo bem, Rosângela? Tudo bem comigo E com vocês? E com você, tá bem? Cês tomam a melhor live? Tem que acertar o que eu acerto a ripa lá Eu tô ruim de ripa hoje Tendi que eu acerto a ripa Mas hoje tá Tá louco, meu Tô louca, tô safado Tô doidona Tô doidona Cadê a tropa? Tem que ir atrás da tropa Eles dentro da casa Eu vou Só que cheio lá em cima Eu saio da 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 Por que eu fico em cima? Em cima eu vou morrer Mas lá embaixo Lá embaixo é melhor Lá embaixo É mais doido O bagulho é louco Bora aí Eles pulam É o negócio deles pular Se eu pulo eu morro Se eu não pulo eu morro Ai Vou Na próxima eu não vou pular Vou ver se eu vou descer a ripa neles Calma aí Bora aí Bora deixar o famoso like pra ti Deixa aí Vamos descer a ripa Double kill O cara já desceu Nossa Levaram essa, hein Estão ninja Ou já era, nós Ganharam Esse é o que mais desceu a ripa Deve ser o chave É o chave Vai descer a ripa em seis, hein, chaves Chave é ninja Eu não desci em ninguém Bora aí Todo mundo, hein Gente Fica ninja Todo mundo joga, galera Aqui só não joga Ele não quer Se souber entrar pelo Pelo ID aí, ó Do código de equipe ali, ó Se conseguir entrar pelo código de equipe Legal Se não Deixa eu só fazer a sala ali Se eu não tem problema Deixa eu só fazer a sala ali, ó Para a gente poder entrar Aqui Aqui Bora Chamar o amigo lá em cima que eu mando Vamos ver se tá limpa a sala Tem uma Motano E o que Juba Agora vou ter que limpar a lista, gente Espera só um minuto Espera só um minuto pra limpar a lista Espera aí Vou limpar que vai que entrar mais gente Calma aí Olha o Juba Olha o José Vamos limpar que só falta ele entrar Encheu ali Dois já entrou Calma aí Só um minutinho pra te limpar aqui Só um minutinho Vou ter uns três, quatro só aqui Daí já vai Beleza? Calma só um minuto, gente Só um minutinho Ai, agora voltou ao normal Vamos ver se ele entra Acho que se limpou mais um lá Se caso alguém quiser entrar Acho que tem mais uma vaga Acho lá que eu limpei Não lembro Não deu certo, né? A turma de lá tá fogo, cara A turma do outro lado lá tá ninja Tem que ser ninja também Galera, é 51 41, 510 Bora aí descer os likes, ó 51, 41, 510 Bora aí Vou chamar todo mundo ali, galera Quem não jogou, joga agora, hein? Tem os ninja Que não falei Tem os ninja Eu vou chamar por aqui Pra ver se entra mais gente Calma aí, galera Eu quero chamar por aqui Pra entrar mais gente Vocês entram e jogam também, ó Tem que ser ninja Olha lá Eu chamo de baixo pra cima Mas já entrou outro Ó Tô chamando aqui Pra dar a chance Pra outras pessoas entrar, tá? Se não jogou agora Vai ter mais vezes Ainda joga Ah, o Juba entrou Lá também foi ninja Tem que ser ninja, galera Se entrar pelo quadro Vocês entram e jogam mais vezes Que daí ele entrou pelo quadro Que não tem como eu tirar Agora aqui Se chamando Eu tenho que escolher Uns ou outros Pra poder entrar Todo mundo joga Que só não joga Quem não quer Bora aí Bora que eu acho Que eu tô com sede Bora aí Gente, enquanto eu carrego Eu vou pegar água Porque eu tomato com sede Porque a gente tem que tomar água Senão não vai Tá bravo Tá bravo, ué Tá carregando Tá carregando Pera aí Eu vou pegar a arminha Que só não pega Eu vou pegar a arminha Rui, cara Tempofone Só não escute Vocês viram com a maior facilidade O que vocês viram aí? Olha lá Vocês viram com a maior facilidade Meu Eu sou lerdona Ah, o carinha me matou Meu Ele foi rápido Nossa Ele foi ninja O tal de Dozinho Dozinho Sei lá Ah, louco Os caras são ninja Fala sério Meu Não dá nem tempo De tomar água Não dá nem tempo De tomar água O trem Que é rápido Galera Ô, tia Bora Gostei Bravo Vamos comprar o capacete Pô, tem um marvado mesmo tirando em algum lugar Calma aí Já vou salvar a menina Pera aí E não deu pra salvar nem a menina Se eu for sair eu morria também Não deu O Eber Lucas Pereira Só não vai Onde será um Gente, deixa aí a exclamação 75 pra tirar uma estrela, galera Ajuda a tia A exclamação ID Pô, levaram a segunda já e nós nada ainda Tá bravo, galera Se quiser Se quiser certo Esse trem Vai ter que ser essa arma por enquanto Senão não tem outro, cara Isso é louco Não vai ter mais nada Socorro Por dentro da casa Melhor Tá lá embaixo Não pegou o cadizinho da casa Corre, tia Corre, tia Tem um marvado desse Não vai ficar, tia Corre Ah, não deu Quando eu olhei no teclado Batei um, pelo menos Será? Batei um Ó o cara Veio tirar As iniminhas Você viu? Esse cara não dá um mole, não Ó Cara, não Esse cara tá um ninja, cara Tá louco? Bora então, hein Bora deixar o famoso, hein Famoso like, galera Não dá pé mais nada Vai descer Vamos lá atrás de Chaves Ó, ele dá tiro no ar, cara Daí eu me ferro, ó Já tem um na minha frente aqui Querendo descer a ripa, ó Ó o cara saiu do lado ali Descer a ripa em mim, meu Desce a ripa em um outro, hein Vai vendo Os caras jogam aonde isso E o resto tem tudo atrás Ela vem de três, ó Vem os três tirando Bora, Chaves Desce a ripa Você e o Juba Sobrou os três aí Dá pra vocês descer a ripa, ó 3x3, hein Nossa, só Desceu a famosa ripa Ó o carinho, meu Vai, não morre o cara gravado O cara não morre nem lançado E o outro vem por debaixo, tá vendo Os caras são ninjas Eles são terríveis Olha lá, desceram a ripa Levaram Tá vendo Não é fácil não, cara Você deve ter sido Ai, desceu um, Chaves Ó, bora todo mundo aí, hein Bora clicar aqui Ô Luiz Silva Opa Opa Salve, salve, Luiz Bora aí todo mundo jogar Gente, ó Eu ponho o código Eu sei se entra Ô, Aninha Salve, boa noite Galera, eu ponho o código Eu chamo ali Beleza Chamo lá quem manda o convite Pra entrar aqui na sala, ó E tento puxar um ou outro ali Não é toda hora que eu vou conseguir puxar, galera Porque tem uns que entram pelo código Que nos mandam a setinha Eu vou puxar mais quem tiver lá Quem entrar pro código Que pela xizinha Às vezes eu puxo um no Vzinho Vzinho amarelo Ô, bora aí Então vamos lá Pera aí, deixa eu só fazer ali o código, né, galera É o código que sai É o código que sai Mas quem for nisso já entra pelo coisa que é mais difícil eu tirar Bora aí, ó 52, 20, 0, 10 5, 2, 2, 0, 0, 1, 0 Bora aí, ó Quem entrou por ali é mais fácil de eu chamar ali De eu não tirar Agora aqui eu vou puxando Vou puxando aqui pela lista, ó Entrou, seja ninja Fica esperto, ó Um, outro eu puxo aqui Ô, tia Bora todo mundo deixar os likes aí, galera Deixa os likes Curte, compartilha Segue, note Bora levar o boiato Até agora ninguém levou o boiato Eu não levei nada Oxalá, parecia um elefante Nossa, já tomei duas caras de água Então eu não tomo dia de toma agora Impressão que deu Que eu comi um quilo de carne Salgada Bora deixar os likes aí Exclamação 75, galera Vamos ver se vocês Mandam exclamação 75 Vai que eu ganho uma estrelinha Me ajuda, hein, galera Bora aí A primeira é essa, né Não tem a escapatória Aqui também não compra nada Isso aí que vai tudo Que vai, que vai Ó, vamos na escola Vamos lá O que é esse avião Que você solta aí Quero estar aqui atrás Aqui dentro Aqui dentro O cara O marvado abaixou Ele abaixa Já era eu lá Eles abaixam a carta Não tem que ir dentro Para dar essa coisa Mas já matou todo mundo O que é isso? Ah, louco, meu Olha lá Eu fui de um lado Os caras desceram aí para o outro Tá doida? Tá louca essa? Tá safada? Tá doidona? O que eu fiz, galera? Não peguei Não peguei colete Colete nem o capacete Essa arma que vem na mão Que é porcaria, meu Sou ruim de arma Essa aqui Eu acho que é pior Na minha mão Bora, todo mundo junto Todo mundo junto Bora aí, vai Todo mundo, vai Sobe Sobe a fila indiana Bora lá Vai todo mundo Para o mesmo buraco Olha Não enxergue nem os caras Já estão nisso na ripa A primeira morreu Olha lá Olha lá Água mineral Água mineral Olha o gás Vem pra cá, amiguinho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, amiguinho Virou malo, carinha Que isso? A turminha tá morrendo O cara é ninja, cara O cara é ninja Nossa, sobrou juba O double kill Já era Nossa, as turmas de lá Tá fogo, cara Eu sou ruim Vocês são craques Obrigada pelos likes Eu só agradeço Só gratidão De coração Bora aí Que assaltar arma Essa aqui Acho que é a melhorzinha Vou catar pra Gross lá Sei lá Aí eu saio De lá da sala Não é pra sair, cara Comprar o capacete As coisas Eu saio Bora lá Bora todo mundo Galera Jogar Bora jogar Bora neném Bora todo mundo Gente Nós estamos só levando Estamos só apanhando Eu apoio Porque eu não sei jogar Vocês são espertos Galera Estão atrás de um Nunca sei onde eu tô Atrás Eu tô atrás de um juba Vai tirar Que eu vou desse lado Juba Vamos lá Bora juba Bora jubinha Os cara tá lá pra cima Os cara tá dentro da coisa de esquadrada Será como é que chama isso Ô Jéssica Boa noite Tudo bem Tudo bem Jéssica Ô Adriane Oliveira Oi Boa noite Tudo bem Sentiu minha falta Ô Vocês sobem Vocês quer o que Eric Patrick Ê tia Essa partida é CS É Tô jogando CS agora Tô jogando CS Umas duas horas jogando Bora entrar aí Tô tentando CS O CS A time me leva Mas hoje tá brava Tá brava hoje o CS Preciso de equipamento A time tá descendo A rica nem mais Tá a fogo Galera Galera As turmas são ninja Vocês são ninja Mas a turma já parece que tá mais ninja Vamos conseguir entender o que eles fazem Eles são de hack Todos dois Eu não entendo Eles são de hack Onde tem dois Tarei juntos Três Quatro Cinco Mil A gente fica atirando A gente fica atirando Que da pouco parece um de lado Desse canto ali Do fundão E nas costas Gente Aqui sempre vem um Já era um Onde que tava esse Tem uma bala aqui atrás Vai ter uma aqui atrás Tão descendo a ripa Onde que tá essa Ah Ah do outro lado Do outro lado Olha de um lado O cartão do outro Cara Daí não dá Essa menininha é boa Vai levar nós Não me mate Essa parece ser boa Ela tá com a cara fina Você ia me ensinar a jogar Eu sou difícil de aprender A de mim me ensina Ensina E eu acabo esquecendo Depois Eu tô aprendendo aqui Porque eu sei jogar Eu vou aprendendo as armas Mas é difícil né A Adriene Oliveira Menina do Corações É que tem a menina do Corações E a menina do GG Ó Aí sim Senti firmeza Essa menina aí Vai levar nós É GG Agora É GG Ela vai levar o GG Olha a nossa Ah Menina Não é fraca não Cara Ah Eu ia dar até um joinha Pra ela não deu Pra dar Foi muito rápido Vou dar um joinha Pra ela já Cadê a seta? Caramba Menina é chique Tem coisa que não dá pra comprar não Bora então Vamos nós Vamos nós A menina é top Já levou a primeira Vamos levar a segunda Terceira e boiar Vamos levar de boiar Cadê a tropa? A tia vai ler Eu estou com essa arma Eu estou com essa arma Eu não estou morrendo Olha Ela é esperta Ela jogou uma boa Já pegou o cara lá Ó Ó O cara vai atrás Que raiva Vem dois Três Que isso Cara Olha Esse loirinho É fogo Esse loirinho Esse loirinho Terrete Desce gelo Olha só Menina Levou mais uma Que isso Menina Eu falo menina Por causa da boneca Tá gente Não leva a morrer Que as vezes eu falo Por causa da Do personagem Que está jogando É a bonequinha Eu não sei quem é quem Não Perdi a meada Calma Tia Acha 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 Essa Preciso Descer A ripa Galera Compra Tia Tá Atrás da tropa A menininha Vai levar Nós A tropinha Vai levar A tia Bora aí Tropinha Bora deixar Os likes Eu já vou De cara Olha lá Vou pegar O cara Na curva Ai morri Quem matou Eu aqui Cara Desceram a ripa Nimi Desceram a ripa Nimi Corre Corre Não tem salvador Porque você morre Tem que jogar gelo É isso aí Porque se não jogar gelo Ela tia Morre Olha lá Tô falando pra você Que eles matam a gente A terra Ela é esse kit É que o meu kit Já era Correr atrás da menininha Ela é ninja Essa é ninja Tá tudo pra lá Agora Faltar dois Do outro lado Aí vocês vão levar Mas vocês vão levar O boi Galera Morreu mais um Jogaram Vocês com uma ideia E ferro Oh Mas os caras É ninja Eles pulam Nimi Não dá certo Com esses caras Só sobrou a menina Morreu também A menina Ela não Ela é Agora já era Agora até ela foi Tem código também O Adriano André Luiz Salve Boa noite Então eu jogo No emulador Também Emulador Aqui pra mim é melhor Ai o menino Desceu o ripo em 5 Que da hora Eu jogo aqui Pra mim é melhor No celular Parece que pequenininho Aqui já não enxergo direito As coisas Imagina Assim Grande né Agora imagina No celular Que é pequeno Daí que eu não enxergo É Geralmente eu coloco O código também O código Eu falo aqui E coloco na tela O código Sai a hora Que eu faço a sala Bora aí Deixa eu pegar O brinde Aqui Tem um brinde Será que é isso Obrigado Quem tá curtindo Obrigado André Luiz Por enviar 50 estrelas Obrigada André Luiz Muito obrigada Só fortalecem Só no sapatinho Só no sapatinho Obrigada André Luiz Bora aí Vamos aí Todo mundo Descer a ripo Tão gostando Deixa os likes Galera Tão gostando De jogar CS Deixa os likes Bora aí Fazer outra Se alguém mandar Convite aí Eu já tô aceitando É só colocar Exclamação E dê Se a sala Tiver cheia A tia limpa Tá aí Vamos todo mundo jogar Ó Aqui eu vou fazer O código ali Quem for ninja Joga Tá galera Eu posso até puxar Um aqui Porque se eu puxar Tudo aqui Vai encher Sozinho ali A sala Ó Vai lá Chave Vem Vai Olha lá 53 47 110 Galera Aqui é o código Certo Olha lá 53 47 110 Bora aí Todo mundo Eu não fiz ali O trem Pera aí Deixa eu fazer Aqui Aqui é mais fácil Eu chamar vocês Olha aqui Só entrar Só ficar ligado Que entra Troca Ixi Entra todo mundo Na próxima Vai de novo Joga até horas Hein galera Agora é 10 horas Isso 10 e meia Tem uma meia noite Meia noite e meia Joga Se vocês quiserem A séria É só ficar aí E falar Quero jogar até Meia noite Joga Senão a gente tem que jogar Aquela outra Normal de vez em quando É por causa da turma Também que gosta Mas bora deixar Os famosos like Hein galera Olha os like Bora aí Todo mundo Ó Tô com 6 Abati mais um Tinha 5 Claro Acho que acertei um Subiu mais um Tinha 5 Só De pouquinho em pouquinho Tô descendo a rip Esses dias Tava com 35 35 abatido Mas daí Acabou a estrelinha No outro dia Já é o outro Já some Daí lascou Né Oxe Bora o perigo Aí que mora o perigo Tropa Bora descer a rip Olha se é um Lá fora Estão lá Só na bombardei Lá vai Opanhado também Eu quero salvar Amiguinho Ó o cara lá Atrás da moita Lá cara O cara de longe Acerta aí Olha lá Vem correndo atrás Pega ele na curva Aí Nossa Entra aí na Lá muvuca Olha quando tem Três Menos um do outro Nossa Nosso lado aqui já era Só tem a menina ali Só tem um ali O número Só tem a chave Meu chave sobrou Pra contar a história Ô Leonardo Vai ter Código de equipe Tem toda hora Toda hora eu faço Código e chamo ali Daisy Daisy Ô exclamação 75 É isso aí que ele é Deixa exclamação 75 Pra ti Subi na cabeça do cara Olha lá Olha lá Que da hora Vocês estão indo Ih já tem um Marvado descendo Ali pra mim Aqui Oxa Vou acertar mais um Cara Ela tá aqui dentro Aqui dentro tem um Aqui dentro tem um Tem um Eles pulam Eles me derrubam Cara Queria saber O que acontece Que eles derrubam Eu de primeira Cuidado aí menino Cuidado Sai vazado Pra gatinha morrer Que é mais fácil Mais fácil A tia virar mala Que vocês viram mala Cara Eu só morro Lixe Morreu todo mundo Aí lá ficou Todo mundo Cara Aí já era Estão em duas Também é só isso Que vai pegando Obrigado Teus likes aí galera Atrás desse Ô mãe Onde que tava o cara Que já me deixou a ripa É eu que morro Primeiro Eu não tô Eu fui atrás Do amigo Ali Atrás do cara Ai Está lá dentro Cara Estão Estava lá dentro Os caras Aí não dá Bora deixar Os likes Então Like Curte Compartilha Segue Notifique Galera Marcos Amigo Marcos Amigo Jogar Fete Aí Tem dois Aí Mora o Filho Joga Bala É bom Desceu A ripa Nenhum Olha lá Double kill Unimigo A vista E agora Cuidado A vista Essa arma Nunca joguei Com ela Pra ser Brava De jogar Vixe Maria Desceram Famoso Olha lá Poxa Estão descendo A ripa Nesse Esse Tão Que a turma Está descendo A ripa Aqui não está Fraco Não A turma Está Fogo Estão Fogo Na roupa Turma Do outro Lá Não dá Para pegar Muita Coisa Não Estão Os bonecos Olha Depois Na terceira Que pega Eu vou Atrás Eu corro Atrás De um E acabo Morrendo Eu pulo Eu surro No caminho Mosco Também Fico Moscando Até morrer Aqui Eu estou Na garagem Mas vou Atrás Daquilo Estava Na frente Já O chave Se morrer É sorte Corre Na porta Entra 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 Sai De um lado Vai No outro Daí Lascou Que isso Ah Eles estão Lá Naquela Casa Eu não Sei O nome Da Casa Isso Desce A Ripa Não Morreu Não Agora Vai Morrer Dobradinha Dobradinha Desce A Ripa Dobradinha Vai Tem mais Um Aí Tem mais Um Ainda Aí Nossa O cara Passou A Rapa Aí Sim Vai Levar Essa Bora 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 Ah Tá Do outro Lado Puxa Lá Tem dois Aí Lascou Dois É Porra Esse Já Era Também Vai Ser Já Já É Bora Bora Chave Sacanagem Chave O último Ele dançou Meu Oxa Aí Lascou Faltou um Só Os caras Dá uma Sobe Desce Assim Que já é Nossa Ele desceu Tem dois Quase 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 Não Deixou Bora Deixar Os likes Galera Os likes Bora Bora Todo mundo Jogar Galera Bora Curtir Compartilhar Deixa Os likes Carrega Tia Bora Na onda Olha A onda Olha A onda Bora Todo mundo O like É bom Tia Gosta E Agradece Fazer outra Sala Galera Vamos marcar Sala Gente Eu vou passar O código Aqui Quem for ninja Entra Oi Isaac Salve Tia Diz o código Não vou falar Agora 54 24 210 54 24 210 54 24 210 Quem vai aí Galera Quem vai Já desce A ripa Vou chamar Aqui Pela Pela coisa Também Começar De baixo Pra cima Fica ligado E quem quiser Entra pelo podre Já entra Tem que ser ninja Tá Aí todo mundo Entra Todo mundo Joga E tudo Vamos No ice Oh Ice Sim Bora Todo mundo Aí galera O código Eu falo Mas essa Tuba É muito Rápida Muito Rapidinho Tá frio Aí galera Tá frio Tá gelado Não dá Comprar Muita Coisa Não Vai que Agora A gente Pega Uma turma Meio Bom Vocês foram Tô do lado Errado Acho Tô do lado Errado Vem Atrás Do cara O cara Vem pra Acá Vou Atrás Dele O cara Consegue Matar Eu Que 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 Isso Cara O cara Consegue Matar Eu Sozinho Dá Mais um Joga Gelo Joga Gelo Valeu 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 Corre 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 Vai morrer Inimigo A vista O inimigo A vista Falaram Eu Fui Com a cara Do cara Aí Já era Nós Aí Eu não vi Que o cara Falou Inimigo A vista Só escutei E não vi Tia Eu tenho Um canal No YouTube Eu vou Seguir Oscilar Depois Bora Lá Galera Não entendo Nenhum Coisa Não Chamar Bora Tia Bora Tia Bora Que deu Tem um Tem um Tem um Tem um Dentro Tem um Dentro Vai Vim Lá Trás Vai Vim 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 Marvado Cara Ele não dá chance Eu tirar nele O cara Pega a arma Pipipipipipipipipipipi Você é doido Nossa Virei mala Ô Carlos Henrique Benção Deus abençoe Ô Boa noite Sol Sol Ué Ficou Mandado De arma Preciso De equipamento Vou catar Essa aqui Ó No 90 Vamos ver Se essa vai Melhorar Vamos ver Onde eu tava Pegando Ela tava Melhor Acho Essas outras Também vem Papapapapapá Não vai pra lá Não Só pira No papai Não vai Nada É um Caos Sério E essa Acho que Eu vou acertar Mais Essa foi a Primeira arma Que eu peguei Quando eu entrei Pra jogar No Free Fire Ô Bora Vamos acertar Bora Jogo Boa Isso Morri Largada Fui atrás Do cara Morri Eu devia ter que Corrido atrás Do outro Devia ter corrido Atrás Que tava Lá atrás Morri Ô Nossa Eu tô no Terceiro Raul Que isso Puxa Essa é melhor Vamos arriscar De novo Vamos arriscando Uma hora Nós acertamos Eu pelo menos Quando vai jogar Tem três Lá desse Maripo Da gente Não dá É bravo O negócio Tinha Começando Cogumelo Pensa jogar Bomba Doidona Raja Bomba Socorro Socorro Eu vou Não tem dois Não dou sorte Era três Eu só caio Onde tem três Dois Oi Eduarda Boa noite Bom Mas se você mandar Aí o Se você mandar Aí o É Escreve a ideia E a exclamação ID Que você manda Aí o Você entra Come pão Morta Morta Nela Já toma Friagem Isso Ela é morta Nela também Os dois é igual É igual Porque eu comprei duas vezes O pai falou Mandou comprar mais Porque Daí o William come um monte Depois eu compro Então eu fico comendo tudo Aí Eu até arrepio Eu até arrepio O William amassou a garrafinha A menina Foi por etiquete Ele esquentou lá E derreteu Ele amassou Foi coisa que aconteceu O acidente Esse pão aí Ele é louco Corta ali em cima Eu quero Um monte de parelho Pão Como é que é um monte de parelho O que você quer? Ah vai Fala sério O cara fala errado O que é que eu adivinho Eu não sou Coisa Ah O código É 5489810 5489810 Oxa Boa noite Eduarda Esse verde Isso aí é de coisa Mas eu acho que já deve estar Feitando uma jogadeira Não estraga Não estraga Põe na boca Se não eu gostei Tá acostumado a comer toda hora Estraga Não estraga Mas às vezes fica aberto Abre e fecha Entrou todo mundo Aí tem ninja Aí entra só ninja Agora Agora vai É mas abriu Depois que abri Já vai lidar Já é Tá cheirando Cheirando Cheiro verde De alho é melhor De alho é melhor Você quer dizer? Não Cheiro verde Não É cheiro verde Não Tá escrito cheiro verde Não é né De verde Ah é Eu pensei É cheiro verde Eu li cheiro verde Tem a colher grande Essa é fininha Esse pé A colher grande Já enfia A colherzão Já passa Já era Oi Aí É da padaria Esse negócio ali Da Aqui do lado Ali Só vento É mas só vento Só ar É nada Você come Ele É nada É 12 pontos É 1 quilo 10 pães Deu quase 7 pontos Mais É 12 reais O quilo 13 Não sei se é Deu quase Ah tá Passando a minha cabeça Agora eu vou morrer Com a sua cabeça Oxa É É nada O que eu comprei É a defumada Não sei se é Isso aí vai Ah não sei O pai comprou Um Eu fui lá Comprei outro Não sei se comprei Os caras Vêm só Baixa 120 de 90 vezes Eu comprei Quase 6 pontos Mortadela Não sei o que comprou É 2,50 Acho que o que eu chamo Já faz os dois Já Já Deixa Pronto Não sei se é Não vai dar Já faz os dois Quarto Já Boa Aí sim Leandro Bora jogar Também Leandro É isso mesmo É Leonardo Não é Leandro Leonardo Leandro Sem pressa Eu troco toda hora Os nomes Nossa E viagem É Leonardo Leonardo Sem pressa Vai lá Tícia Vai ser a última Eu ia Porque ele está Sem pressa Bora Atrás da tropa Olha os lugares Abertos Olha Só para a gente Tentar embaixo Dado as coisas Mas aonde No gás Eu vou aqui Embaixo Tem um lá Embaixo Na camira Na minha cabeça Para escalar Para aquele trem Cadê os caras Já tem só pipoca Já estão com a bala Na minha mente Olha Ele mira a bala Na cabeça Da tia Já era O cara O cara vem ninja Voando Que raio Meu Ô Ana Paula Oi Boa noite Rodrigo Nascimento Bora aqui Pegar Esse mestre Tá difícil Cara Tinha que desce A ripa Tinha não deixou Nem ficar em fêmea Ela é a primeira Que morreu Ó Quer ver Eu já tentei Faço bom Ace Já era Já era Bora Juntos Eu tento ir embora Juntos Mas não dá Não Não sei Não sei Não vocês estão É Agora Já tô morrendo Ó Ó O cara Já vem na minha Na minha cola Meu Sai da minha Aba Vem pra lá Ô Bora aí Olha lá Até o correto Já tem dois Lá nas costas Lá Acertando um Lá E dois Aqui Que raio Não enxerguei Só enxerguei Um É difícil É difícil né Bruno Eles são muito ninja Aqui o meu outro lado Parece que é viciada Eu não sou ainda Acho que se eu estiver viciado É quem sabe Eu disse a Rifa Preciso de equipamento Pera pra quem tem Olha lá O que que eu tô fazendo Que eu não desço Raio Ah menininha Vem Um subiu lá em cima Desceu Eles só detonaram Nós Tá Bravo Eu tentei fugir Ainda Ela ainda Morria Que pena Gabou a bolachinha Antônio Marcos Boa noite Tia Tô na área Achando O que? Acabando Acabando Ó Aí sim Tia Gente, quem está entrando já deixa o like, deixa a exclamação 75, vai que a tia ganha uma estrelinha aí, eu vou arma a tia. Galera, o código, para quem vai no código aqui e gosta de entrar rápido, está aqui, é 55-56-010, vou aí sim, Bruno, ligada aí, é a estrelinha aí, a estrelinha exclamação 75, vai que tem uma aí de ajuda, que está meio difícil, hein? Bora todo mundo aí, não é chama todo mundo, daí tem que estar ligado para entrar, ó, chefona, aí, bora nós. Bora levar um boiá, que até agora não levamos, eles só estão apanhando, eu estou apanhando bastante, é a primeira que apanha sou eu, me deu bastante água. Qual cidade vocês moram, galera? Quem é novo aí, já dá um oi aí também, tem uns que eu sei que está aí, né? Ô, ML Letícia. Ah, então deve ser isso, porque lá eu só entro aqui, a mais ruim é eu, não sei, vocês sabem o lugar, eu não sei, estou aprendendo ainda. É por isso que eles estão descendo a ripa, né? Olha lá, eu cheguei nos seis. É isso que eles estão descendo a ripa. Ô, eu sou do Paraná, ô, Bruno, salve aí, Paraná, então, hein? Paraná interagindo com a tia, muito obrigada aí. Ô, muito obrigada mesmo. Ô, cadê minha arma, as pinhas sem arma, cara? Ah, vim com aquela tranqueira da arminha pequenininha. Tem que ir atrás da tropa, eu vou atrás, mas eu morro. Eu chego uma hora lá e eu desfoco deles. E olha no mapa, não tem nenhum cara lá, só... Ai, o cara jogou uma bomba lá e vem em mim já, ó. Jogou tipo uma cobra. Vê, já. Ô, Francis Araújo. Ó, o like da tia, povo. É isso aí, Letícia. Tem que deixar os likes menos, deixa os likes. Tia, aceita a minha explicação. Aceito lá, sim. Se mandou lá, eu aceito. Ô, galera, coloca lá a exclamação e dê que é mais fácil. Se mandar a exclamação e dê que é mais fácil eu aceitar aí. Eu ainda não queria aceitar no flipar, eu não sei ainda. Ô, bora aí. Cadê eu? Tô perdida. Ô, bora, então vamos nós. Lá, vamos nós. Ô, bora nós. De lá, estamos juntos. Ô, bora atrás desse aí, ó. Tem um burro largadinho, largadinho. Eu vou atrás e morro lá. O cara já sumiu na feira que eu não acho mais nem o cara, ó. O cara sumiu. Sumiu. Tá lá atrás de alguma coisa. E eu aqui perdendo, cara. Os caras vêm nas minhas costas, cara. Olha lá, ó. Ó, tem três, ó. Três. 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 Olha lá, eu nem erguei. Eu fui a mão na arma, o cara já desceu eu. É, brinquedo não, galera. Não sei não, Marcos. Se eu escolhi, eu coloquei, manda de novo, que eu aceito. É que vai, a turminha demora pra entrar. Se eu escolhi, manda de novo. Pô, já estão descendo a ripa. Bora, todo mundo aí. Descer a ripa, hein, galera. O negócio tá feio, hein. Se eu me levar em cinco, vou olhar aí. A tropa do outro lado lá tava nerdona. Agora hoje eles tão ligados. Ô, supermente ligado. Vai lá. Vou atrás. Vamos lá. Oxe, esse cara vai. Vai tudo que vai. Eu vou atrás daquilo lá. Vamos lá. Vai pipocou. Não, mas nem saiu. O cara já me pipocou aqui, cara. Falei, vou atrás do amigo. Me ferrei lá. Tá bravo. Ô, Isaque, é só você colocar de novo. Hoje tá na sua ideia. Esse é o da tia? Ai, acho que é. O 86 é o meu. 5, 4. É isso mesmo, ô, Isaque. Coloca aí. A timinha entra. É isso aí, Isaque. Obrigada aí. E eles vão levar aí. Vão levar nós. De 2 a 2, hein. Dá pra vocês levarem essa, hein. Aí o Isaque colocou aí dentro da tia. Quem quiser entrar aí, ó. É só olhar no Isaque aí, ó. Tá nos comentários aí. O Isaque colocou. Ó, o gás. Como é que ele corre? Ninguém dá tira. É só eu que vou ler. É o amigo que tá do outro lado? É a nada. Eles põem a letra em cima do cara. Ó como é só um ninja, ó. A letra em cima do cara parece que ele tem aqui a rifle, ó. Onde foi de terno? Você vai de terno no evento? Você é louco? Acho que nem entra mais pra você. Eu tô fazendo até guardar, né? Preciso de equipamento. Aqui, bora nóis. Bora nóis. Bora descer a rio, pra gente. Tá difícil. Ó, tem uma armada já descendo aí, pra Nimi, ó. Meu cara. Ó, boneca safada, meu. Desceu a urbino e3 aí dentro. Nimi, principalmente, já era. Morri largado. Cê é doida. A menininha desce aí pra outra ali. Aquela ali é boa. Nossa, vou mandar ela fora. Tá difícil. Levaram essa. Na realidade, eles estão levando todas. Só esse aqui, desceu a urbino em quantos? Em 3, 4, tá? Ó, acertou 1 assistência. Oxa. Tá brava, hein, galera? Ô, Coquinho. Coquinho, boa noite, Coquinha. A Coquinha chegou. Tá sumida, hein, Coquinha? Tá sumida, menina, hein? Sumiu a Coquinha. O que é isso que eu peguei ali? Gente, eu vou passar o código pra quem gosta de código, tá? É que a gente gosta de entrar pelo código, é mais rápido, né? Então, vai aqui, ó. 5, 6, 25, 710. 5, 6, 2, 5, 7, 1, 0. Bora aí. Tô chamando aqui também. O mergulho normal, ó. Só levou. Ah, não posso dizer nada. Mas era do William, não era? Do Dinho? O Dinho colocou o meio dele igual. Só que o dele era maior, né? Ele mesmo, só que a gente foi igual. O Dinho, não? Eu acho que o Dinho era maior. É, porque ele era o mesmo tamanho que ele. Não, mas quando ele foi lá, não sei dizer, o casamento do... Que menino que foi? Por que você tá chamando aí? Pegou a sua, ele só ia rolar, tchau. É, do lado de cá, ó. Tem uma verdinha aí. Quantos anos tá lá? O gato aí dentro, tá fora? Eu tô uns, que não, 11 anos, ó. Sei lá, aí quando vocês tirarem junto, vocês tirarem os dois juntos pra isso ser a segurança. Ô, bora aí. Ô, aí sim, obrigado pelos likes, hein. Já deixa a exclamação 75 pra te ganhar uma estrelinha aí, galera. Bora ajudar a te ganhar uma estrelinha, pelo menos. Tá meio difícil, money. Poxa. Ó o cara, 26, outros 24, 24, 41. Nossa, tá todo mundo cheio de combate. Corre, tia. Corre pra lá pra cá, pra senhora ver onde que senhora tá, mulher. Parece que todo mundo tá com a mesma arminha. Mas a minha parece que é a mais fraca. A dos seis parece que é mais cheia de bala. Desce a bala. Ai, o cara vai correr, não acontece nada. Aí eu entrar aqui, já era. Já sumiu o cara, ó. O cara já era. Ai, agora saiu vazado. Agora eu arranjei treta, ó. Onde não devia estar, ó. Olha lá, no gás. Olha o gás, olha o gás. Agora eu arranjei treta, ó. Ixi, já tem um ali me esperando. Tô me esperando. Tem um aqui dentro, tem um aí dentro. Ó, uma setinha vermelha. Inimigo à vista. Inimigo à vista, né? Já tão morrendo. Vitória. Vitória. Vocês levaram essa, hein? Consegui levar uma, hein? Uma vitória. Bora aí, todo mundo. Vamos lá. Cadê a seta? Não é essa, tio Cresce. Era pra comprar um negócio. Não comprei, cara. Agora eu não compro mais o capacete. Vou comprar o capacete. Não comprei nada. Nem ferrei. Perdi, merda. Aí eu pulo, acontece e não acontece nada, gente. Não comprei nada, gente. Outra bem levaram. Vou pegar essa aqui agora. Vou pegar. Ai, mas eu vou pegar mesmo. Acostumei com essa. Acostumei com essa arma. Preciso de equipamento. Preciso descer a rifa. Tá. Vocês veem os caras que eu não vejo os caras em nenhum lugar nenhum aqui, ó. Vocês é até a fordado do mato, não vendo caro nenhum. Depois eu só vejo ele matando. Olha lá, matou eu. Jogou a bomba lá, ó. Matou dois. Matou dois lá, ó. Onde você já está? Emb sprechen de quando. Mudo. Fala ai Ticinha, boa noite Ticinha, saudade de você, ai perdi a ameada aqui Oh, cadê a minha arma, vou pegar a carapina, vamos ver se a carapina é boa, gente Bora ai todo mundo, bora, deixa os like ai galera, bora ai Sai tirando em todo mundo, tia, oh, já to saindo Tô descendo a ripa Ticinha Oh, bora ai, cadê a tropa Ai, já tem um descendo a ripa, que raio Bora todo mundo, bora ai, oh, vamo lá Ixi, agora não tem janela pra entrar nem porta, me ferrei Tendo atrás dos caras, vou morrer de novo Tivei que voa no outro barco Ai nem a carapina serve pra acertar Ai eu vou ter a luz da esquerda na câmera, na câmera do barco, porque eu não vou ter uma luz da esquerda Eu vou ter uma luz da esquerda, eu vou ter uma luz da cozinha quem será que está lá? não sei, tem que precisar mais atenção para ver que as vezes é uma música que eu ia colocar na música era um branco jogado no chão que eu tinha visto, eu ouvi dois bonitos trocaram os cachorros, será? sei lá, acho que ela troca tudo da hora aquele cachorro bonito o Chaves levou 9 o Chaves, parabéns levou 9 aí sim bora deixar o famoso like galera todo mundo acertou acabou o que? acabou o William fez tudo você fez tudo onde? você fez um de cada um, né? quem toma tudo é o William o William é fogo na roupa olha, tem um pouquinho tá bom bora todo mundo deixar os likes para a tia, hein galera? vamos fortalecer bora fortalecer a tia com os likes cadê a seta vamos fazer aqui ranqueada vou chamar agora sem código aqui, vamos ver para quem eu vou chamar agora esse não entrou, esse não entrou, esse não entrou, vou chamar quem não entrou agora, tá? quem não entrou vou chamar, hein? vamos ver se entra, gente nova quem não entrou vai entrar agora, hein? dá só um minutinho, Chaves peraí, vamos ver quem não entrou agora entrou, vamos ver as vezes estão querendo entrar, não conseguem depois eu faço o código de novo, hein galera bora aí bora todo mundo deixar o famoso like, hein? bora todo mundo bora todo mundo vamos lá, depois eu faço o código é que vocês aí não jogaram vamos deixar a turma jogar agora toma água toma água e tia, sua lista de amizades está cheia, eu vou limpar na próxima então beleza? eu não vi vou limpar depois então, ô Francis não vi aí mas a tia limpa acabou nessa que eu limpo tudo com a mesma arminha, ô vou atrás dessa, essa aí é corajosa, vamos lá sai atirando, sai atirando tia, sai atirando que você já vai deixar achar 10 na sua frente ô, bora aí piar, piar aonde? a gente não tem pia não vou atrás dos caras agora, ô ô, aí sim tô atrás do cara aqui eu voltei no mesmo lugar, der a volta der a volta a todo lado tem um cara aí, não sei aonde aqui na frente tem dois, ó aqui tem dois, ó vou de cara com dois Gabriel, você quer atirar? atirar, vai tia tira, pipoca, pipoca, pipoca dos dois lados, ó dois iguaizinhos tô bem Letícia, graças a Deus e você, tá chique? ticinha, saudade da ticinha valeu bora aí bora deixar os likes aí ticinha olha o cara é ninja ooo olha esse vai bora descer a riba ai, tá cabendo nas costas bora que bora vamo lá eu pensei que era um pitbull, não é não pentaquill é o pentaquill é o pentaquill, acho tô bem, graças a Deus de cima melhor agora vendo venceia oh, bastante saudade esse morreu sombrou dois, vai lá esses dois vão levar nós esse, levaram nós nada os caras do outro lado tá fogo, cara ouuuu, bora catar outra coisa não dá ainda vamos catar essa pra ver se dá certo não peguei a arma dá tempo pegar de novo? vou pegar essa vai essa aqui mesmo é mais ruim bora todo mundo bora o cara já sai ele já morri tá bravo já o amei graças a Deus mesmo, né também tô bem, graças a Deus tô chique chiquitosa bora todo mundo deixar a ripa descer ripa é LB chefe bora aí LB chefe sobrou só dois ah tá os tem lá vocês vão levar galera ó lá dos lá tem três mas Double Kill bora descer a ripa oh, aí vai 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 descer a famosa ripa ô Marlo tia Cida ô ô ô vou lá ver depois então hein ah tem que ir pelos cantinhos? eu vou por dentro da casa mas eu morro eu morro que morro ô bora aí eu morro que morro galera só vai só vai só vai 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 mesmo chegou o Mar Matheus Coelho ô Mar Matheus Coelho chegou galera chegou descendo os dedos no like é acho que vão levar hein tá dois a dois torcer GG primeiro boiar aí vamos ver acho que não sei o nenhum boiar ainda vamos boiar aí galera ô aí sim Matheus tá difícil sair boiar nessa bagaça viu Matheus ô Matheus boa noite salve salve vixi sumiu da área aqui o celular tá bravo acho que agora põe pra essa vamos lá queria trocar de arminha mas parece que não adianta trocar não o negócio não é a arma acho que é eu o outro lado ela tá muito brava o clima tá brava galera oxa bora todo mundo desce a ripa você não gosta né Matheus eu gosto de jogar eu gosto de morrer toda hora esses povo matou toda hora aí ó vem pra cá amiguinho vem pra cá não é amiguinha amiguinha não é amiguinha é amiguinha ô amiguinha salvou salve ai mas que valeu o que menina ai ó agora matou eu e ela roxa e nasceu os cara é roxador tá roxando todo mundo não era agora não faz hora viu faz hora que eu tô jogando e os cara lá acho que é ninja eu falo que é ninja que eles acertam toda hora deve ser a famosa ripa o novo torre deus o novo cara desce só sobrou só essa daí o al mais 2 se ela levar tem que dar o troféu é lb chefe bora deixar os like aí hein galera quem deixar aí a arma aqui já coloca exploração 75 bora já era nós 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 catar a carapina para ver se melhor foi amarelo é tem que lavar né ele faz 200 anos ai que peio você não vai assim né não vou lavar porque não dá não vou atualizei o trem vamos atualizar também o negócio tá podre o negócio tá podre poxa ai eu tô dando tiro no amigo haha que boa é para acertar o inimigo eu tô dando tiro no amigo eu pulo não adianta os cara pulam e detonam eu que raio que raio nem cara fina tô acertando aqui ó lá o cara vem ainda desce a ripa aqui ainda lá desce o inimigo mais um ainda lá e raio é todo mundo os cara tá ninja não é possível é hacker 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 esse aí acertou um que ver ou não o 3 e acertou 3 não acertei nenhum quando acerta um aí é muita sorte e quando acerta um ensoro até Agora fazer o código, hein, galera Vamos de código Ah, é limpar a sala também, galera Pera aí, deixa eu limpar a sala que o menino quer entrar Deixa eu limpar a sala Bora jogar todo mundo, hein, bora aí Vamos esperar, vamos ver aqui Ô, Franci, limpo agora, tô limpando Bora levar a tia aí, pega a tropinha ninja aí, bora aí Vocês jogam direto, né, eu jogo de vez em quando Agora tô jogando todo dia, tô aprendendo um pouquinho mais Mas bora deixar os likes aí, já vão aí, ó, nos likes, curtir, compartilhar, seguir, notificar Bora aí, todo mundo Ó, se eu tirei alguém, depois volto aí de novo, tá, gente? Eu tiro porque a turma tem que andar a fila, né? A fila anda, né? E a pessoa não entra, aí eu só... Tira a turma Tira, tirou eu, não tiro Eu tenho que tirar a turma, entra, sai Ô, bora aí Pode ir já mandando aí, galera, que eu tô só limpando aqui Tira uns quatro, que depois, na hora que entrar, já entra uma tropa Esse tá novo aí? Não sei se esse é outra coisa aí Eles começam a mandar alguma coisa aqui, eu não consigo nem tirar, limpar as pessoas Pera aí, galera Deixa eu só limpar mais um pouco aqui, que depois eu não sei ficar limpando da hora Só escapa Mas não deixa nem limpar o trem, cara Ô, mas vai ficar aqui um minutinho Um minutinho Mais um só, cara É o pequeno Bora aí, pequeno Quem quiser mandar aí também entrar, já entra, galera Ô, Patrícia Vieira Salve Ô, qual o nome disso aqui? Ô, França Eu já limpei lá, é só mandar Ô, casal game, boa noite Salve, salve Bora todo mundo Gente, eu vou passar o código ali, ó Fica a ninja, ó 5797610 Bora todo mundo aí, ó Quem for ninja, já entra, hein Quem quer jogar, já entra aí, galera, ó Quem quer entrar, já entra, já entra aí, galera Olha lá, a menina já foi esperta, ó Eles não deixaram nem chamar a coisa aqui Ô 579797610, ó A menina tá entrando, galera Quando vocês ficam aí, ó Tentando entrar Agora eu chamar uns aqui, ó Tem que entrar Vou chamar esse pequeno Entra aí, pequeno Você quer entrar, entra, vai Um, outro dá pra puxar Todo mundo não dá Bora aí, todo mundo jogar, hein Vem, bate no, 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 no No boiar, hein Bora boiar, que até agora só no boiamos Não foi boiar, só boiamos Bora deixar os likes aí também, galera Like faz parte do show, hein Bora todo mundo O William tirou o negócio ali da porta Agora tá entrando o vento gelado aqui Agora vai, hein É a tropa Tropa, tropa Ah, aí mandaram mais um convite Depois eu chamo Que agora pulou na sala Até entrar ali, depois some Já que eu chamo aí quem mandou Beleza? Ó, tô com seis só que eu bati Tem que pôr mais aí pra Se já tá com 35 Mas cada hora acaba, né Acaba Nunca sei onde é eu Vou, aí é tudo de calcadinha, tá Acho que agora vocês levam, hein Olha que legalzinha Como é que vocês viram aí assim, ó A minha não vira Nossa, onde que eu saí? Eu saí no lugar errado, cara Fui pro lado do cara, olha lá, ó Eu fui pro lado do cara Vou morrendo E palito Cadê o cara? Cadê o cara? Será que eu me perco Já era Já era um Ô, mas tá todo mundo morrendo Daí eu vou morrer também, cara Cadê o amiguinho que tá morrendo? Tá o sé, cara Onde você tá morto? Nossa, mas ele lá Eu ia matar o cara Ele me matou Que raio Ô, desce a ripa aí, Chave Uns dois Uns dois Tá quase morto, Chave Isso, só tá o Chave vivo Mãe, que desce a arma, Chave Pega a arma dos caras aí Isso, pega a arma Desce a ripa nesse Eu atreciei, atreciei Isso, vai pra papai Torcer pro Chave Bora aí, Chave Bora descer a ripa, Chave Bora, Chave Ah, corre aí, Chave Mais um Falta só esse aí Pega esse, Chave Esse, esse aí Que isso, Chave No morri não dá, Chave Ô, morri não dá não, Chave Bora aí Cadê o cara? Falta só ele, hein O gás chegando Olha o gás Cuidado, cara Oxe Será que vai descer no burro? Vai Ah, não deu a Chave Aí, ó Cê faltou pouco, ó Faltou pouco, Chave Pra você levar a Chave Ô, bora aí Mas vamos mais E hora passa que ele nem percebe Jogando aqui, quando vier É meia-noite, uma hora Quando vier, até a zona Tá acordado ainda Esquece, vai Ô, bora Bora aí, tia Nós vamos nós Tem que levar um boiá Pelo menos, né Parece que é fácil Não é não, cara A rapadura é doce Mas não é mole, não Aí, o miguinho já jogou gelo Acho que não tem nem sigilo Pra jogar, cara Ah, mas da onde o cara me pegou Nas costas O cara pegou nas costas Lá, ó Tem dois Lá, não dá não, cara Já era Até o Chave Acho que são ninja Não é possível, cara Os famosos ninja Quando a fraque é ninja É real, hein Trocar de arma Preciso de equipamento O que é essa? Vamos ver se essa vai dar sorte É sorte Tem coisa que é sorte Bora aí Ô, sorte Não vive O meu mal é olhar no teclado Olhou no teclado Já era Vou jogar na minha cola aqui, ó Nossa, fui salvar o amiguinho Morri ainda Tá lá embaixo Fui salvar o amiguinho Morri, não Mas não dá nem pra salvar o amigo O único que tá ficando Se aguentando mais tempo É o Chave O Chave tá fogo Só que é três Tem quatro contra ele Não dá, cara Só ele não dá É quatro contra um Não dá É fogo Se ele bater ou já era Vem dois, ó Como ele vai bater dois Num tempo só O cara não dá, meu Olha lá Não tem como Os caras são ninja Mas nós tentam Vamos ver Ó, esses dias Ele vai variando um monte Vou pegar essa aqui Vamos ver se essa melhora Tem que É vendo que vai dar certo Senão não vai Vamos pegar A arma Compra essa Mas eu não peguei não Acho que eu troquei a arma Pelo gelo Bora, bebê Bora, bebê Já tem um marvado Desceu na ripa Ô Não tem como Garrafa Dá pra colar Mas tem uma garrafa A garrafinha Você compra a camisa Tá encardida Eu vou ter que lavar Vou tirar pra lavar Vou estregar ela Não vai ficar A hidratar encardida Então, por isso que eu vou estregar ela Amanhã, né? Você colocar na água quinta Deixa a água quinta A roupa É Sai do seu Ah Mas não adianta A trilha dela Vai cheirar no outro Olha lá, a menina desceu Arrependo A risco Enxave Enxave Ô, Matheus O coelho tá aí? O coelho entrou Não sei onde ele tá Você tá falando pra ele Você vai começar Não, não falei nada Por enquanto não adianta falar Falar até a papagaia fala Faz três dias que eu tô tentando Jogar nesse negócio Não vem Ó, você tem que começar a usar o PC O que é PC? O PC Não, eu quero jogar aqui Lá, depois que chega sábado Eu tô Ó, final de semana Você faz o Lafra Fly Ah, aqui ó Eu tomo Você faz lá Ah, não, eu não vou Semana você vai só falar o Free Fry É, na semana Na semana que a gente vai diante Então, mas aí você faz aqui Ah, tá Quietinho Você já me estressou Eu não estou bem risada Porque eu não sei o que eu quero falar Você bugou Pera aí Você tá bugando a minha mente Você já atrapalhou, meu cérebro É tarope Eles têm Tem um pequeno defeitinho Conhece o pequeno Bora esse Eu vou chamar Vamos chamar Esse cabeça de gole Vai me levar, hein Cabeça de gole Bora o código 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 Bora aí, Chaves Entra aí, Chaves Todinho onde? Todinho? Não sei Bora, Chaves Bora, todo mundo Bora Bora, todo mundo Bora o quê? Bill Bora, Bill Ô, Matheus Nossa, olha Até essa aí tá caindo É um cinto Muito por ser Ô, bora deixar os likes aí, galera Like Camação 75 Seguir, curtir Compartilhar, notificar Tudo que tem direito Não sai desses seis, cara Ô, cara 57.3% Ô, bora Todo mundo Quem tá gostando Deixa Oi Oi, oi, oi Ô, cadê meu F? Tô aqui mostrando Esse menino tá aí Tá Tayogi Tayogi Cadê, cara? Não sai daqui Nem da coisa Tô Mas... Moscama Bora, que eu vou Tem que acertar uma Não tô acertando uma Tinha assim Acertei uma Mas não é pouco Não sei que é mais A bomba Olha a bomba Olha a bomba Tá aqui dentro Cara 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 tá aqui dentro O negócio é mãozinha, mãozinha. Vai de mãozinha aqui, vai de mãozinha. Vai de mãozinha aqui. Aí, agora o cara vem cá. Foi-se. O negócio é mãozinha, gente. É puxa de puxa que é tudo. Vão de mãozinha. Na próxima, de mãozinha. Olha lá, o cara fez nada, tá bom? Vou de mãozinha, cara. Vou de mãozinha, porque, ó. Esse cara tá minho. Nesse horrível em tudo. Olha lá, tem um que ficou até azul. Chave já era, ó. Ficou azul. Socorro. Chave já era. Por que que ele tá azul? Chave já era. Nossa, acho que na realidade só sobrou o número 4. Todo mundo já era. Só o 4. Só o professor. O professor levou uma. Não levou nada. Morreu. Morreu todo mundo. Que eu caio. Que raio, gente. Oxa. Ele lascou, cara. Aí ferrou. Aí, aí, fude. Aí, lascou todo mundo. Bora aí. Ele tem que correr, boneca. Corre, boneca. Corre. Minha boneca ou vai só de um lado, ou vai do dois lados. Pera aí. Ou só de mãozinha. Ou de mãozinha. Olha que chegar ali pra tirar. Vou de mãozinha. Olha, tá cheio ali, Chave. Tá cheio ali, Chave. Tá cheio aí, ó. Socorro, socorro. Apertei o botão errado. Negócio não deu certo. O cara não morre lá. Salvaram o cara lá. Vamos salvar o cara ainda que eu acertei. Acho lá. Vai salvar o cara. Vai salvar o cara. Morreu com o amiguinho do outro lado deles. Ah, menos um deles. E aqui só tem um contra três. Aí ferrou o professor. O professor ferrou. Não, só sobrou quatro. O professor já era. Só sobrou o número quatro. É um monte de nome. É o gringo? Coringa? É o melhor nome. Ah, só não dá. Os caras tá fogo. Para falar as palavras. Os caras tá fogo, 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 fogo. Fogo na roupa. Oxa. É, tem PHS aqui mesmo. Essa aqui é melhor sim. Eu preciso de equipamento. Eu preciso descer a rica no boneco. Ô boneco doido. Compre o gelo, tia. Compra, compra. Não compra mais nada. Eu vou ser noção. Eu quero ver os caras. Perdi. Perdi os amigos. Ah, já tô ria na tia. Olha a tia. Olha a tia. Tá morrendo. Olha o cara, meu. Que raio é esse? Os caras pulam que nem um ninja. Corre. Por que que eu sei que ele corre mais que o meu boneco? Ô tia. Posso jogar de novo? Pode jogar. É só ser ninja. Os caras correm demais lá. O meu não corre desse jeito, meu boneco. Meu. Que que é isso? Meu boneco não corta daquele jeito, não, cara. Obrigada, Diego Arruda. Ô, já faz tempo. Conhece a tia. Você joga pelo tempo. Bora aí. Preciso de equipamento. Eu quero achar uma arma boa. Vou catar essa grossa. Vamos ver que vai dar de grossa. Grosseira. Vai dar uma grosseria. Oxalá, meu. O boneco. Uma armada do cão. Não compreendo nada. Bora lá. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. É nós. É nós. Já tem um matando assim. Já vou entrar no canto aqui. Que é mais fácil. Mais seguro. Bora aí. Não tô conseguindo nem descer aí pra nos caras, meu. Capaz, acertar um amigo. Um amigo é mais fácil acertar do que inimigo. Ó o gás. 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 Tem um aqui nas minhas costas. Tem na minha aba. Vai pra lá. Vou correr. É a boneca alerta pra correr. Aí ó. O cara joga uma bomba. Sei lá o que. Mata. Eu entrei palito lá. Entrei lá. Os caras correm. E eu socorro. Eu só socorro. 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 Tô morrendo. Ixi. Chaves também. Ó o Chaves tá lá detonando. Detona aí Chaves. Eita nóis. Ah, mas nem que eu tiro a arma da mão não corro de rápido não. Os caras lá com a arma correndo. Fica a mão lá na arma lá. É fogo, cara. Esse cara é ninja. Só que desceu a Chave. Que desceu a Ripa e foi a Chave. Mais outra que eu não vi agora. Ô, bora ranqueada. Essa aí é ranqueada. Essa aí é ranqueada também. Bora aí. Bora fazer outra sala, galera. Bora. É, os caras é ninja. Quando eu falo que é ninja, porque é, cara. Agora eu vou soltar o código aí. Fica ligado, hein. 5925010. 5925010. Bora aí. Vou tá chamando aqui, galera, ó. Bora que eu vou tá chamando aí, ó. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha, enquanto vocês estão entrando, hein, galera. Olha aí, ó. Tô faltando o terror. Pitbull, bora, Pitbull, bora. Falta mais um lá, hein. Bora lá, hein. Olha lá, olha a água mineral. Pequeno, entra aí pequeno. Coceira na mão. Olha aí, o pequeno entrou. Gente, tá dando alergia na mão. Nos dedos, coceira. Eixa. Nossa, tá bravo hoje, hein. Aí eu vou qualquer um aí, de boa. Muito obrigada aí, Diego. Bora aí. Bora aí. Bora todo mundo descer a ripa. Não levei nenhum boiá. Esses dias levaram cinco, seis boiá aí. Ô, aí sim, Diego. Sempre, né? Sempre, sempre, a tia. Ô, bora aí. Bora todo mundo. Deixa o like aí. Segue a tia, deixa os likes. Ô, mas é só entrar aí, Matheus. Tem que entrar aí. Tem que ser ninja. Tem que ser o famoso ninja. Ô, bora aí. Tem que ser ninja. Se não for ninja, a turma é ninja. Tem uns que joga três, quatro, cinco, seis. Bora aí todo mundo. Essa aqui já é ranqueada. Cadê eu? Tô perdida, gente. A boneca tá mais perdida do que a que vai entrar. Tá bom. Genial. Ah, malvado, ele tava... Socorro mesmo, porque todo mundo morreu. Aperta o nome dos... Cadê a arma? Qual arma que eu joguei? Não lembro. Foi essa aqui, eu não sei qual que eu joguei. Eu não esperava nem eu comprar o kit. O kit me salva. Oh, esqueci do Halo Kit, galera. Consegui ser salva pelo buraco. Oh, só pra mim. Ih, não tem saída aqui. Aqui eu vou me encerrar, vou sair no corredor. Meu, ai, lascou, hein, tia. Vai morrer, tia. Vai morrer, tia. Oh, mas tinha um safado lá atrás tirando de mim. Lá embaixo, só da casinha. Tinha um aqui, outro lá embaixo da casinha. Lá, desceram a ripa, já era. Ei, tia, manda um presente. Eu tô querendo ganhar presente, cara. Tá difícil mandar presente. Preciso de equipamento. Nem eu ganho presente aqui. Eu tô ganhando presente do 6 todo dia. Esse é o maior presente. A presença do 6 é o maior presente que a tia tem. Não tem presente não, a tia não tem. Bora, todos vão correr. Vocês vão correr. Bora lá atrás. Bora lá atrás da tropa. Bora aí. Vou atrás desse aí, ó. Esse aí vai que vai. É o Chaves. É o Chaves. O outro foi mais louco. Ele foi lá pra frente. Eu vou atrás dele também. Bora aí. Aqui, vamos ficar escondidinho. Escondidinho de 8. Cadê o cara? Nossa, mas onde que eles estão dando tiro? Nossa, eu dividi. Eu salvou o amiguinho. Dei o nome do amiguinho. É tudo que é a mesma roupa, cara. Tem que mudar de roupa. Tá acertando o amiguinho. Ela acertou eu. Ela olha só. No Preparer, eu não tenho nada. Não tem nem Dilma. Nem Dilma eu tenho. Dilma? 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 Sei lá o nome. Não tem diamante, não. Não tem nem Dilma. Triple kill. Eu tive zero. Tive zero. Oh, tive zero. Tá a fogo, galera. Tá a fogo. Tá a outra arma. Não sei nem que eu pego, mas eu já tô tão perdido. Cata a grossa. Bora lá de grossa. Vamos lá de grossa. Vamos lá. Tem que pegar tudo. É trocando a arma. Agora acerta uma. Não é possível, meu. Esse negócio tá feio. O negócio tá feio. Ele sempre fala naquele cantinho. Aquele cantinho é o cantinho de todo mundo. Ali ele vai que vai. Eu não consigo sair desse cantinho. Eu morro. Saiu. É só o pacar que eu já tô morrendo. É que esse tem joga-gelo. Eu não sei jogar-gelo. Qual que é o gelo mesmo, gente? É o cinco. O que é perto pra jogar a bala? Ah, o negócio não sai da minha mão? Ah, o gelo não sai da minha mão. O que é que tem que clicar? A gente não sai o gelo da mão? Ah, agora que saiu. Eu não sei o que eu cliquei. Saiu o gelo errado. Que porcaria. Nem o gelo eu saí tirado da mão. Não tem pra entender jogar gelo. Vem cá, amiguinho. Vem cá perto, amiguinho. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Cuidado por morrer, amiguinho. Cuidado por morrer. Já era, tia. Pega as coisas da tia. Pega tudo. Vai. Vem cá, rica. Oh, mas morreu. Que raio. Mas tá tudo um work. Só sobrou o número 3. Tô brincando, tia. Oh, bora aí. Tá fogo. A turminha do outro lado tá muito ninja, cara. Tá doido. Lá já tá no treino. Ele tá no primeiro ainda. Tá louco, meu? Caçar outro. Vamos pegar essa aqui. Vamos ver se essa arma é boa. Vamos ver se é mesmo. Na mão de seis tudo é boa. É na minha mão que é minha tudo. Preciso de equipamento. Eu preciso de gelo. Eu preciso de bom. Preciso de tudo. Oh, bora cobrar tudo. Bora, tia. Bora cobrar tudo. Bora juntos. Bora juntos, que deu seis. Tô junto. Vamos ver. Eu vou pegando as armas. Se que é boa, eu vou pegando. Vamos lá. Deixa eu não entender, mas... Jogar o bomba. E agora eu vou matar eu aqui dentro, né? Oxa, não é fácil ir por dentro. E cadê os caras? Os caras tão por aqui. Oh, bora aí. Tem uma das minhas forras. Já era. First use bride. Sei lá o que é isso. Ah, em cima da casa tem um. Em cima da casa aí... Não, não tá esse cara aqui. É um de cima, ó. Um ataca, o outro vem em cima. Desce a ripa. Oh, não dou um goi, não. Ah, vai pequeno. Desce a ripa, vai pequeno, vai pequeno. Desce a ripa, desce a ripa, desce a rip pequeno. Hum, tá maus, hein? Ixi, não é não pode falar nenhum. Claro que o que tem aqui não é só sobrou. Tá só chave. Tá doido? Os caras ficam quatro lá e não é morre tudo, cara. Os caras devem estar usando alguma coisa. É um brinquedo não. Olha lá. Isso aí ainda desceu a ripa nenhum, quer dizer, vamos ver. Três, ó. Desceu a ripa em três, mole. E a hora tá passando, né? Oxe, já é que não tá meia noite. Não é brinquedo não, hein? Ô, bora todo mundo aí. Bora todo mundo aí ser a ripa, hein? O famoso ripa. Ripa na chulipa. Bora aí. Gente, eu vou soltar o código aqui, ó. Cinco, nove, nove, um, zero, dez. Cinco, nove, nove, um, zero, dez. Bora aí quem quiser, fica à vontade. Entrou um aí, ó. Esse é novo, imortal. Bora aí, imortal. Então, o resto da tropa. Bora, Rafinha. Bora levar a tia, galera. Vou tá subindo. Agora falta mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Só mais um, hein, galera? Sofia, entra, Sofia. Essa aqui entra, vai entrar na água. Bora, esse tema dá um horror. Falta mais um, hein? Cadê a tropa? Bora todo mundo aí. Falta mais um. Agora saiu um. Entrou a morena, saiu um. Brincadeira? Saiu todo mundo. Só sobrou a Silva. Bora. Ou a turma entra, sai. Faz brinquedo, né? Ou bora, não sai, galera. Bora todo mundo. Se quiser, vamos levar a tia. Esse é um novo, acho, hein? O King, esse outro é novo. A Silva, acho que eu conheço aqui da live. Ou bora deixar o famoso like, galera. Ou bora deixar os likes. Oi, eu tenho só... Ai, eu bati mais um ali. Tem sete, era seis. Consegui mais um, ó. Desci a gente pode mais um ali. De pouquinho vou indo. De pouquinho a tia vai indo. Ô, bora aí. Onde vocês vão? Corre, corre que eu tô indo atrás. Corre, corre. Corre que eu vou atrás. Ixi, já morreu um. Prepara que a próxima é a senhora. Ô, bora aí. O cara me manda essa bala na cabeça. Olha o cara ali atrás, meu. O que é isso? O cara me manda essa bala na cabeça. O cara me manda essa bala na cabeça. Nossa, galera. Então, hoje é um show, hein. Show ocesso. Então, seu Celso, seu Celso. Ô, bora aí, seu Celso. E aí, tem gente no gás. Deve estar ruim, meu. Tem gente no gás, cara. O cara tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, aonde? Vixe, morreu. Mas todo mundo tava só na fritadeira. Nossa, o cara tem que tirar essa bendita arma da mãe da murrinha. Ah, louco. Os caras levam. Deu a murrinha te mata a mãe, cara. Vou andar só de mão vela. Só de mão aberta. Porque, olha, os carinhas tão só no... Pega essa aqui pra ver esse card. Scar. Vamos ver se essa Scar é bom. Vamos ver se essa Scar é bom. Bora lá. Vai que é boa, né? Ô, tia. A senhora não foi o boneco pra andar. E a ver se é boa. Tem que ir achando a arma boa. E os caras sumiram, meu. Tô sozinha. Ah, não. Tô não aqui. Ixi, que deu. A turminha só tá subindo a escada, cara. Os caras não tão na escada. Os caras tão aqui embaixo. Olha lá. Dois. Sempre dois. Sempre dois. A arma é boa. A arma é boa. Sempre dois. Que raro é esse? O cara tá demais da conta. Que isso. Papapá, papapá. E o papapá morrendo aqui. Ah, o cara. O cara ali já foi. A nossa carta que o cara tá jogando. Ixi, tá dois a dois. Vocês levam, hein, galera? Vocês levam. Vai, bora aí. Olha o que aconteceu pra lá, ó. Olha. Cadê os caras? Ali no maior parte de olho não tem. Olha lá. Tem um lá no fundo. O cara solta fogo do corpo. O que é isso? Solta fogo do corpo. Olha lá embaixo. Vai, 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 carmato. Que ele sai na sua frente. Olha, se fosse de mãozinha, acho que era mais fácil. Eles tão descendo a ripanagem de mão. Descendo a ripanagem de mão. Morreu os dois. Ah, o cara desceu a ripanagem de mãozinha. Não, double kill. Terceiro. Oh, tá acompanhando hoje, hein. Vou pegar... Essa aqui. Vou pegar ela aqui. Vamos ver. Preciso de equipamento. Vamos ver se vai melhorar. Vamos mudar os negócios. Esse cara é fogo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deve estar lá perdendo a armagem. Não sei. Deve estar perdendo a armagem lá. Não sei. Eu não lembro. É, tá. Porque tava joga-joga. Deve estar lá dentro da armagem. Não sei. Olha, o cara morreu ali. Eu vou morrer junto dele. Pá, nela. Pá, nela. Pá, nela. Vamos andar. Vamos andar. Circula. Circula. Já era. Oh, chegou. Anda aí, amiguinha. Anda aí. Quer que nem uma abóbora. Dá melancinha. Quando cai assim, esparramos. Oh, né? Só tomando perda. Só perdendo. Agora vão ganhar, hein? Esse aí desceu aí pra mais. Olha, o Silveu desceu três aí. Eu abato o seu três. Agora vão ganhar. Agora eles ganham. Olha o código. 60, 46, 310. Já tô chamando, gente. Quem quiser, entra. Quem quiser, joga. Bora jogar uma... Não me mate. Oh, não me mate. Entra aí, não me mate. Bora. Só mais um. Entrou Silva. Bora, Silva. Bora todo mundo, hein? Nossa, é dez pra meia-noite. Vou fazer essa aqui. Depois eu vou jogar umas duas, três normais. Olha só depois. O mouse tá aí, William. Sem fio completo, tá aí. Ela tá lá dentro, ele morre. É só entrar lá e eu morro, ó. Eles vão jogar uma bala. Tem quem? Bacinha. Pra quê? Eu queria... Achar quem? Bacinha. Não, tem o baldo ali fora. Baldo. Pra que você vai for de molho? Pra tirar a unha-nha-nha. Nossa, onze é mordado, não é mais? O negócio é... O negócio é decompositor. Soltou aqui que era carvão. Se você abrir o lugar, vai sair. Não vai, não deixa. Não vai. Não vai que eu. Nossa, tá amarelo o negócio. É, tô de jubilu. Nossa. Você fala assim, eu tinha lavado, você é xarope. Eu devo ter vomitado, Silva. Eu vou comer o molho. Eu vou comer o molho. Até cadê o vantos? Que roxo. Sai que sai. Vai lá, vai lá. Vai subir. Tem que pôr detergente um pouquinho. Passa detergente nessa parte. Que ele ouro não sai. Sai, mas passa detergente. Vai cheirar minha caneca, caramba. Vapando minha caneca. Esse gato, ele é folgado, meu. Nossa, turma morrendo. Eu vou morrer também, se ele estiver longe. Ah, eu ia ajudar a menininha. Morreu. Nem pra bater no cara, eu presto com a mão. O cara é mais mijo. Eu sei nada na mão, não conseguia. Tá, é fogo. Pra não falar outra palavra. Tá, é fogo. Tá, é fogo. Vou pegar a Sark. Tá, é fogo na roupa, hein, galera. Não consigo detectar nenhum. Tá bravo. Tá bravo. Já peguei todas as armas. Nenhuma mata. Os caras de lá estão menina. Já morreu. Já morreu. Já morreu esse. O cara fica... Como é que fala? Esquivando. Pra lá e pra cá. Como é que eu vou matar o cara? Nossa, os caras estão meninos. Já cara. Nossa, eles matam a gente. Tem três deles lá vivos, cara. Tem três deles vivos lá. Deve não dar, né? Puxa. Ó, o cara não consegue. Nem o cara que tá com a jogar não consegue. Os caras estão aparecendo usando ranqueado. Tão jogando com hacker. Tão jogando com hacker. Ô, tão jogando um hackeada. Ô, bora aí. É essa aqui. Acho que é a melhor mesmo. Menos ruim. Tchau. 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 Ó, o cara já morreu. Olha lá, Ramay, matou nós dois da onde esse cara saiu, pô. O cara saiu da onde? Matou nós dois da onde, cara? Três? Matou o corte também. O corte... Tchau, ó. Você devia sair do gelo A menina morreu O cara desceu a ripa Não é fraco não, cara Já era O negócio é jogar agora ao normal O que mais desce a ripa é isso aí O Silva O Silva tá mais fácil descer a ripa Agora eles vão jogar ao normal, tá, galera? Bora aí Vamos jogar ao normal, cara Já diverti muito com essa aí hoje Um dia a gente joga Certa, ganha Outro dia a gente perde E assim vai aí, né? A calça não vai não Só vai levar as blusas A calça é muito grossa Não vai lá pra secar Na máquina se bater, certo? Não, na máquina ruim Eu vou secar depois do secador Vou lavar Deixar um tempo de molho Depois eu penduro no... O que acha que vai ser já? É quase meia-noite Esperava que isso aí Agora Eu acho que não Você tá é louco? É doido Não sei o Claudinho Nossa, ele é chato, meu Agora eles vão jogar o... Não, esse coisa aqui Boiá Não, bermuda Vocês vão de bermuda agora, hein, galera Vão aí Cadê a seta? A boneca dança Espera aí A seta Quem vai, quem vai, quem vai Bora aí Quem vai, quem vai Ó o codiguinho chegando 6094 310 Obrigado pelos likes E o cabelo continua caindo E o cabelo continua caindo Tá quebrado Bora, Silvia Bora, Silvia Bora, Silvia Bora, Silvia Bora, todo mundo Quando gosta, vai Bora, todo mundo Quem quiser jogar aí Ah Parece que tem cabelo caindo Falta mais, galera Bora Bora, Antônio Bora, Antônio Bora, todo mundo Bora aí Antônio, o gato? Não sei Pegaram a balde lá atrás Tem que pegar o ombro Tá dentro do... Mas é assim? Mas não aparece Só aparecerá Ah, vai aparecer só na cara Aqui Vai, vai Vai, vai Vai pra bermudas Tipo de boa camiseta, né? Você se sente o rei da cocada aí, né? Depois toma O balde tá aí no seu zóio O balde aí Acende a luz Fica aí no escuro Aqui Você pode encher aqui na pi Tá lá num pote de... Cende a luz lá no fundo Tem luz O balde tá terminado Mas dá Dá, é só pra coisa dar Acende aí Treinar aqui, ó Isso aqui é a maior hora Pra treinar Pra quando pegar o cara Não, não, não Treinar Ó, aqui, ó Pega na cabeça Só no fogo Apõe, apõe, apõe Ó Tá mais uma aí, ó Apanhando Ó, bora aí todo mundo Vamos nós Vamos nós Ó, bora todo mundo aí Achou, ó, Moílio? É Larga aí do e-bônio Põe pra cá Você limpa aqui na cozinha Põe você pendurei foda Ó, bora aí Eu sou a caciqueira Bora todo mundo Oi? É que eu sou a líder Pra jogar ali Ó O gato tá aí Sei lá se Saiu O problema é seu Não vi Não sei Eu ainda não vou ver gato Essa hora Sei lá onde tá o gato Pega água na pia Isso Derruba o armário inteiro aí Aí você não vai conseguir Põe água Tem que pegar na pia Ah, bom Aí você põe ninja Tem que ver onde eu tô Quero ver onde tá a tropa Ah, tá lá embaixo Ó, o cara já é ninja Já pegou tudo Antônio Antônio é ninja Ei, Antônio O Antônio tá com a roupa igual a minha Daí vai se confunde Ó, atrás do... Oi? É na mancha aí Você tem que colocar Aí sai Pelo menos a minha sai Quando eu lavo Ô, a chave de fenda Ô, pra que serve a chave de fenda? Pra Comprar Mudou até a cor do carrinho do item Ah, não A chave Você vai precisar melhorar colete Colete, capacete Tá Quando você tiver com colete O capacete O que você usar Ele vai melhorar O que você tem Você tá com dois Ele vai com três E o três vai com quatro Entendeu? Ah, sim Entendi Oh, atrás do Antônio Tô indo só atrás do Antônio Tô perdida Cadê o Antônio? Bora atrás do Antônio Cadê a Sumiro? Cadê a tropa? Será que eu vou ter que descer esse fio? Tem que descer esse fio, Antônio? Não O cara tá lá embaixo, tá O Dudu O Silva também tá lá embaixo, né Nossa, eles tão longe Tem quarenta ainda, hein Ainda tem trinta e seis, né Bora pegar alguma coisa Que vida aqui Eu só tenho uma Olha essa arma Tiradeira Bora atrás de quem, hein Cadê a tropa? Estão dentro da safe Fora da safe Para a forma que é Ô, Alexandre Alex Jr Buenas noches Buenas noches Ô, Alex Boa noite Ô, bora aí, galera Cadê euzinha? Tô perdidinha Oxa Cadê a tropa? Não quero nada Atrás Atrás desse aqui Bora lá Tô indo que nem uma doida Será onde ele vai? Vou atrás dele Sei lá onde ele cai Eu tô indo Nossa, eu tô fora da safe Vixe, aí ferrou Aí pegou legal, hein Aí pegou legal Ô, querida tropa Tropinha Bora Eu já era aqui Pegar as coisas Nesse mato Nesse mato Tem coisa Os caras vão vir Então guinar Coisa Mas não tem nada Atme Já pegou Pô, embora Pra safe Filho Não tem nada Não sei lá Qual que é pior Se é a arma Ou se é a foice 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 Embora Ô, aí sim Diretamente da Espanha Ô, aí sim Ô, Alex Jr Muito obrigada A Espanha interange no gatinho Muito obrigada pelo carinho Já curte Segue Deixa os likes aí Já arma-te Ô, bora aí Marca exclamação 75 Exclamação notifico Seja bem-vindo aí Você é novo aí Seja bem-vindo Ô, obrigado Obrigada pelo carinho Obrigada a Espanha aí Diretamente da Espanha Interagindo com a tia Ô, cheguei na safe agora Bora aí Bora jogar também Se quiser jogar É só colocar exclamação e dê Manda o convite Que a tia Você joga aqui Bora Ô, quer dizer? Onde que eu tô indo, cara? Tô indo no mato Sem coelho Pera aí Vamos ver Tem que ir atrás da tropa Tem um lá, ó Bora, bora aí Muito obrigado, Alex Júnior Ô, brigadão mesmo Só fortalece Deixa os likes aí pra tia Segue a tia Poxa, Deus caro, meu Até agora não vi nenhum aqui Bora Bora descer Rihanna Ô, salve pra Rihanna Acho que eu li certo aí Salve, salve Ô, muito obrigada Vamos passar lá aquele tropa Vamos ver se não tem muita coisa dentro Bora no tropa Tem nada Bora aí Interior do Ceará Ô, salve aí, Rihanna Ô, bora aí Não tô indo aonde Eu tô fora da safe Oxe Acho que eu abri aquela hora Que não vai não Bora na safe Ô, que safe Marvado Ô, tem um marvado lá em cima Dando tiro em mim Olha Olha, não tem mira Essa bagaça de arma Morri largada, galera Ó O cara tá lá no pé do morro, ó Ixa Vem atrás de mim pegar É o coelhinho da Páscoa Sei lá Desce a ripa, galera Desce a ripa Desce a ripa Desce a ripa Ele conseguiu acertar até mais um Que isso Tem dois Aí lascou, ó Ixi, agora pegou pesado Vou virar mala Virar mala Ixi, vai morrer todo mundo Só sobrou Antônio Antônio acho que tá fora da Da tropa Bora, Antônio Sai daí que vai morrer, Antônio Antônio Sai daí que vai morrer Ai, tem Hello Kitty Ô, bora, Antônio Leva nós Tem 33 Tem muita gente Bora deixar os likes aí Simpatia Ô, simpatia Agora que fizeram esse negócio Ficou melhor, né? Essa proteção aí, né? Aí, ó Agora ficou mais protegido Aí, ó Aí sim O que que esse aviãozinho, galera? O que que esse avião faz? Eu não sei o que que esse aviãozinho faz Não é avião, é o drones Onde vocês pegaram isso? Ô, valeu Tem dois Antônio jogando Ô, salvou todo mundo, hein? Se ela descer a ripa Vamos salvar ela Cadê a trópica aí, tudo junto? Tem que ir pelo menos tudo junto, né? Senão nem morre tudo, não Bora sim, bora aí, galera Bora Nossa, tem um descenar Acho que é o mesmo cara Que tá lá em cima, cara É o mesmo cara Não é impossível É o mesmo cara lá É o mesmo boneco lá Que tá de dinossauro E ele desceu a ripa no ar e tudo de novo É o cara só que tá lá, meu Descendo a ripa É o mesmo cara Vai descer a ripa no ar e tudo de novo Vai descer a ripa no ar e tudo de novo Tá vendo? É o dinossauro lá É o dinossauro que tá descendo a ripa no ar e tudo de novo Oh, manda um salve pra minha mãe também Ela está no Brasil Qual o nome de sua mãe, Alex? Oh, bora aí Um salve pra mãe do Alex Não sei o nome dela, mas Um salve pra ela aqui no Brasil É o Alex Alex Júnior Oh Salve a mãe do Alex aí A namorada Salve, salve Luísa Anastácia Luísa Anastácia Luísa Anastácia, é isso? Luísa Anastácia Oh, salve Luísa Anastácia Salve, salve Bora todo mundo que tá frio aqui Tá frio Tá frio Tá um ventinho gelado É por baixo da porta Oh, bora acertar a ripa aí Falta 16 Levou Chico Pedro Já era, nós Nós já era, galera Ó, viramos o que, galera? Famosa Mala Oh, bora a ir dar isso de novo Viramos mala, galera Luísa Anastácia Salve aí O Alex Júnior Mandou um salve Salve a Luísa Anastácia E o Alex Júnior Outra sala aí, galera Oh, bora aí que tem que ter a hora Já porque eu tenho que dormir, galera Todo dia tem live, hein, galera Todo dia cola aí na live, hein A gente começa com o CS Hoje nós não levamos a CS A CS hoje não deu certo CS hoje não deu certo 6179 Não, minto, galera 6172910 Falei errado Bora que eu falei errado Bora aí, Silvia Bora, bora, Silvia Você quer jogar, Silvia? Joga Entra Entra, entra, entra Bora 07 Entra Quem quer entrar, entra Aqui com nós não tem rosco Entra todo mundo Aqui todo mundo joga Só não joga quem não quer Oh, bora aí Será que a gente leva um boiá agora? Ontem eu fechei com boiá Nessas daí Nessas normal Eu queria saber onde coloquei Meu outro anel Perdi esta na cama Tchau, tchau Tchau, tchau Põe, 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 põe Tô treinando, ó Tô treinando Tô treinando Tem que treinar, cara Treinar pra quando pegar o cara no joguinho E descer a ripa É a única hora que dá pra treinar Essa hora Bora todo mundo aí Deixar os likes, hein Agora é o 0707 0707J Com isso, sei lá Nossa, tá bem gelado Na cidade do 6 aí Tá frio, galera Hoje é sextou O que você tá fazendo aí, Will? Você tá fazendo arte, hein, Will? Tá Tô indo fora Seca amanhã o secador É, vai vir que é Vai vir que é dinheiro Desce, pervado Desce, boneca Desce, boneca Desce Vira o bolso uma vez Você sai Pô, quer dizer a tropa Tá pra lá E eu indo do outro lado Fala sério, hein Fala sério Essa tia, hein Ô, tia Bora, Matheus Matheus tá aí Que deu, Matheus Matheus sumiu Porque tá jogando balzinha Tô atrás do Silva Aqui deu o resto da tropa Aqui tem um Tem 47 ainda Vixe, maria Não peguei nada ainda Nem uma arma Não peguei nada E aqui já tem um Pra descer E pra mim, ó Aqui tem um Já pra descer E a ripa, ó Nossa, não sobrou nada Aqui, ó Cara, vem Vou descer Só no Olha lá O cara morreu Lá fora Eu vou morrer também, ó Ih, fui salvar Amiguinho Morri Morri, cara Só sobrou O Silva E o 07 Fui salvar Amiguinho Lá, morri, cara Devia ter deixado Amiguinho morrer Quis ajudar Me ferrei Morreu largado Boa, galera Bota deixar os likes Pelo menos, hein Pegar uma bolachinha Que esse é Tô com fome Tô com fome, galera E agora Que me é a faca Pra cortar aqui Raul, Raul, Raul Bora deixar os likes, galera Sei lá Galera, deixa os likes Puxa, não tá abrindo a bolacha O cara vai levar essa Falta todas Só sobrou o Silva Matheus, tá ligado? Não Ele tá Deve ter que Tá nozinho Tá nozinho? Eu lá Não Não Será que só tem Se o coração E agora? Bora Tchau Tchau Você deveria ter salvado quem joga. Aqui nós vamos morrer junto. Tá um soco da água. Bote aqui no cantinho, tá? Tá querendo uma coisa? Aguarde não, ele é todo. Desfoca eu não, tô jogando. Não, agora não pode. Quer comer uma coisa? Não, não quero comer uma caixa. Eu tenho que salvar mais... Ah, salvo mais um aí sim. Se virou, só comer até tudo. Não, sei que não virou. Qual que eu deixei no chão? MP4. MP4. MP4 que é a arma de ruxar. Não é essa? Tudo que é a arma que atira muito rápido é de ruxar. Porque daí você precisa tirar rápido. Agora a arma de longe, a arma de teco, você vai atirar de longe, tem mirinha e tudo. Eu pego. Ai, 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 essa ali, eu não gosto que ela... Então, você tem uma arma de longe e uma arma de ruxar. Então, eu tô com as duas pequenas. Você é tirando uma arma de longe, daí quando o cara estiver chegando perto, você é ruxo aí. Você vai pra cima e daí cai de pé. Entendeu? Entendi. Entendi, mas tu desfocou. O que é arma de ruxar? Vai ruxando pra todo lado. Rocha. O famoso rocha. Rocha! O cara tá desfocando meio... Tem uma ideia aí? É, você precisa aprender a ruxar. Tô ruxando já, tô ruxando. O que é ruxar? Tô arroxando todo mundo. Arma de perto. Ai, eu me envenci. O cara mora na Espanha. Acho que é Espanha que ele falou. Não lembro. Ai, eu tô lá perto do coração. O meu coração tá morto. O carro chegou. Pô, matou aí o cara aqui, safado. Pô, salvou um ainda. Salvou alguém. O cara salvou alguém. O cara conseguiu salvar ainda um lá. Oh, raio. Morri, não vi que tinha dois. Tava que tinha um. Só tinha um. Tem que salvar o silva. Tem que salvar o silva. Tem que... Aqui o negócio não tem barras. Dinheiro. Só tem pouco. Não dá pra comprar nada. Por que não pega essa arma? Estou no gás, raios No gás eu vou morrer No gás eu não tenho nem Hello Kitty Vou voltar pra cima, galera Vou voltar pra cima Porque eu não tenho coisa Não tem Hello Kitty, não Ai, se eu não morro E é o Dummies Depois vai me dedar, porra Vou pegar mais uma aqui dentro Vai, tio, sai do gás, sai do gás Vai morrer no gás não, meu irmão Vai morrer no gás não, meu irmão Eu não vou pegar mais E depois vai me wiem Tem gelo Acho que um saiu, né? Um quitou, acho Teve um que quitou, né? O cara não tá jogando Quitou, saiu, caiu a live Sei lá que quitou Tchau, tchau Tão lá embaixo correndo Tão lá embaixo correndo Tão lá embaixo correndo, galera Pô, eu dividi de murro nele, mas eu marquei bobeira Desci a ripa nele, ó Dividi só no soco ali, ó Dividi só no soquinho Desci a ripa no cara, marquei bobeira Não, eu esqueço do soco O número 3, acho que quitou Aí, saiu Não, eu esqueço do soco ali, ó Já era nóis O número 3, acho que no soco ali, ó Não, eu esqueço do soco ali, ó Mas eu esqueço do soco ali, ó Olha o código aí, galera. Quem quer jogar, ó. 6254-210. 5254-210. 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 6254-210. 6254-210. 6254-210. 6254-210. Peguei na prainha 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 Não sei quem que é lanzoca Não sei quem que é lanzoca Ele tem um problema de discrição Ele pensa uma coisa e fala outra Ele vem um cavalo e fala uma vaca É que nem eu, você fica aqui na minha orelha Passou um rato ali É, passou um rato isso É que você não fala da Lavel Dá safe, Willian, você perturba Isso é Lavel É a safe Ah, acorde Willian, Willian, Willian Willian, 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 Willian Willian perturba Mas o que você acha sobre o Chilofontras? Não sei quem esconde Quietinho, fica aqui Vai acabar com qualquer manhã, não tem mais Você é um manejão Quando for Oh, tem que chegar na save Save não, é safe Opa, onde que tá a safe? Pra onde? Eu vou ter que entrar na água Ele atrapalha eu Aí eu tô... Não é safe Oh, safe, safe Mas vai Vai na safe, tia Eu pego as moedas, tia Fego as moedas, tia Fego as moedas O cara pegou tudo Amiguinho pegou Rapa 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 Bora, tia Bora que o cara pegou tudo Vamos lá naquela casinha Casinha lá Não vai nada Ô, Darvinho E... Vanildo, salve, boa noite Cássia, boa noite Salve, salve Sai fora Vixe, eu morreu um Aí lascou, hein Vai pegar um cheiro Peguei um cheiro agora, hein Um cheirinho Peguei a tropa Peguei a tropa Ele some Parece o arminho pequeno Cadê os caras? Agora tem um cara lá na frente Morreu um, hein? Três já eram, não era? Tinha um aí que tava... Pô, onde que tava o cara, pô? Não vi o cara aqui, morreu de graça, tava correndo Só sobrou... Ixi, sobrou ninguém O cara tá lá em cima da escada, desceu na ripa lá Já era nós, já era, já viramos mala Os caras... Até que hoje eles tão ninja, cara Até agora eles tão ninja, fala sério, hein? Os caras tão ninja, cara Fazer agora... Mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Bora aí Vamos fazer com o que fosse... Acho que é a saideira, hein? Falta vinte pra... Falta pouco pra uma hora Vamos aí, vamos fechar essa aí A saideira Quem jogou? Jogou, quem jogou desmateu Não joga mais, só amanhã Bora fazer outra sala Quem quiser jogar, aproveita Aproveita, elevatia Bora aí 6306 510 Bora todo mundo Quem quiser, entra Fica à vontade Bora, esquecer Bora todo mundo É todo mundo jogando Ah, é a baiana É a baiana Ô, a Silva é de novo Bora aí, Silva Bora levar a tia, hein, Silva Bora todo mundo descer a ripa, hein? Vamos descer a ripa Bora, é nóis É nóis É nóis É nóis Jogando, ó Gente, deixa os likes aí Da hipatia Quem puder deixar E bora nós fazê-la O William tirou o negócio da porta Ele não foi mais Tá frio Tá entrando de vento gelado O Igor não arrumou pra mim a estrelinha lá, ó Daí não dá pra saber Não arrumou a estrelinha pra mim É mais vazio Por que tá dando 94? 110 110 é fatal Ô, Gabi Gabriela Salve Boa noite Entrenar Entrenar Bora Auxa Auxa Genial Auxa Auxa Ou Après Olha o cara correndo lá dentro da casa lá, ó. Já tem um carro correndo lá, cara. A gente nem bem desce e os caras já estão descendo a ripa. Olha, já chegou descendo a ripa lá, ó. Nossa, o lugar ruim? Não sabia que era ruim esse lugar, não. Nossa, o rapaz pegou tudo, hein? Não, mas morri largado, quem for doido? Olha lá. Pega ele, mamute. Pega ele, mamute. Pega isso. Pega minhas coisas, tá cheio de coisa boa. Ô, bora aí. Corre, mamute. Morreu. Oi, o mamute morreu. Isso, assombrou a baiana lá. A baiana e o... Silva. Silva. Poxa, trocou minha arma rapidinho. Bora, 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 bebê, bora, bebê. Bora, bora, bebê. Joga gelo. Ô, galera, deixa like aí quem tá aí. Oxa, vamos fortalecer com os likes, pelo menos. Trofinho, deixa os likes. Salva todo mundo, hein? Oxa. Aí sim. Vocês estão, galera? Cadê a tropa? Cadê a tropa? Tropa. Obrigada pelo like. Nossa, mas tá um vento de lado. Não peguei nada, meu. Só isso. Deixa eu pegar uma arma grande aí. Pega a bala, tia. Pega a bala, tia. Pega a bala e já permagreta a mão. Põe o irmão chato, irmão. Cadê o seu famoso rapaz? Vem a tropa. Tá lá embaixo, meu. Que arma ruim é essa? Dá pra pegar, não, galera. Mas ele tem que pegar uma pra pegar a outra. É um rolo só. Tem um cheiro. Bora cheirar. Aqui em cima sempre tem coisa, mas tem preta também. Chilhadeira. Tem nada. Tá vazio. Ixi, morreu. Nossa, eles tão vendo o cara aqui, cara. O cara tá lá em cima. Socorro mesmo, irmão. Socorro mesmo, então, hein. Vou tentar, mas não dá, não. Vamos morrer junto. Ai, sobe o pé, sobe. Você vai estar devagar com a paranda. Sobe nesse trem. Nossa, o morro nunca sobe, Rai. Nossa, tem dois. Eu caí na onda ali. Eu me ferrei. Mataram eu, tá? A onda ali tá cheia, mas só sobrou a... Só sobrou o silva aí. Se for lá em cima, tem dois. Dois, não é? Tem um monte. Ixi, meu coração tá lá. Ô, Jonathan Henrique, bora jogar. Boa noite, Jonathan Henrique. Ô, salve. Eu não tinha olhado aí, não. Eu já tô querendo dormir, Jonathan. Tô querendo dormir já. Ô, só no sapatinho. Só no sapatinho. Ô, Jonathan. Tô, tia já tá querendo dormir. Tia já tá querendo dormir. Tô dormindo, 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 dormindo. Dorme, neném. Poxa. Joguei um monte de CS. Hoje eu morri largado. Aí, tem um perto da escola. Esse mapa ficou legal. Agora que eles colocaram esse trem, né? Pra salvar a vida, ó. Aí, armou, hein? Armou largado. Ah, tá aí, seu amigo? Que legal. Ah, você foi buscar ele? Aí, sim. Bora, neném. Bora, neném. Nossa, já tem a movu quando eu vou cair, cara. Não é brinquedo, não, cara. É roxo. Vou atrás de vocês, porque... Tô sem nada. Ó, já tem uma arma na minha cabeça aqui. Olha aqui. Vai vendo, ó. Cara, tá que tá. Pega a arma. Tinha que pegar uma arma grande. Põe fuzila na mão. Essa é a senhora vai descer, amor. Hoje eu não levei nenhum boiá, cara. Não me levaram a natinha no boiá, não. Ô. Tem um marvado descendo aí pra mim, que é aonde? Ah, ele tava lá assim. Olha lá, três. Ó, como que eu vou matar três desse jeito, cara? Vem três, olha lá, ó. Comigo vem três, nunca vem um. Ah, ele veio a caneca? Então, gostou? Legal. O Matheus disse que... É pra você que falou que sua mãe tava usando junto, né? Acho que a mãe do Matheus disse não. Ô, bora aí. Vou fazer umas pra vender, desmatar alguma coisinha aqui. Tá meio... Dindindindinho tá curto, mas... Vou por pra vender algumas coisas lá. Tem que fazer devagar. Eu faço sozinha. O William ajuda eu a estampar Tem hora alguma coisa que eu peço pra ele, mas O Igor disse que vai abrir Ficou pra mim, ficou pra vender Ficou alguma coisa pra vender lá Ah, já usou a sua canecta A canecta não tá fazendo sucesso? Aí sim Nossa, o cara tá correndo É o Butano, bora Butano Ele e o Silva Vamos carregar a tia, ele solta 23 Ixi, o Butano já era O Timinho desceu a ripa Oxa, lá salvou um Dois A Silva vai, agora vai Ficou muito longe, gente Ficou muito longe da safe Ficou no gás Eu não gosto de ficar no gás, não Vai lá e eu me perco Olha o tamanho da seta do gás lá Cê tá doido, meu Cê tá louco Tá louco, 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 louco Olha onde ele tá Ele tá indo ao contrário da seta Agora ele já está no caminho Bora aí Ó A hora já é uma hora, né Eu tenho que dormir Falta 10 minutos 10 minutos a 1 hora Sei lá, 5 Cê tá louco, meu Não, eu não acordo Olha o rala Olha o cara enxerga longe Eu nem enxergo dele no mapa O cara Já desceu a ripa nenhuma Aí sim É o Silva Acho que é o Silva É o Silva mesmo Bora aí Corre, Silva Você vai morrer, Silva Corre Corre Que o gás vai matar você Desce a ripa aí Olha o cara lá na frente Olha o cara enxerga Até eu pensar nesse gelo Eu não sei nem o que que ataca no gelo Já era nós, ó Bora jogar uma então, Jonas Bora jogar uma aí Que a Tia vai dormir Bora aí Vamos jogar uma por cacete Bora aí Bora, Jonas Jogar uma só Não dá pra jogar muito não Com sono Chorei cedo Queria que eu acorde cedo Eu não durmo muito Daí Daí é ruim Daí é bravo Daí é bravo Nossa, você vai abrir ainda? Ô, Fabiano Salve, tia Do meu coração Ô, bora aí Bora Cadê a seta desse treino? Bora, neném Bora, neném Tu não quer jogar Bora jogar É que eu tenho que Eu tenho que dormir Porque eu acho que ela dormiu pouco Ô, bora aí Bora, todo mundo Seja ninja, hein, minha Jonas Porque aqui a de mim é ninja Seu celular trava Daí tá bravo, hein Daí tá bravo, hein Bora Bora fazer a código A código já tá ali, ó 6370910 Cadê você, Jonathan? Você vai entrar por onde? Que o senhor chamar aqui de meia Entra, hein Ela já entrou ceia Então bora Vai, bora todo mundo Bora, Silva Bora, Silva Ô, bora A corinja entrou Bora, Silva Cadê o Silva? Manda vezinho, Silva Cadê o Silva? Entrou isso Bora aí Chamou, vai Bora todo mundo decolar Para boiar Ô, vamos boiar Ô, Silva Bora, tia Bora É Rapidex, seu celular? Isso é celular ou acamputador, Jonas? Pô, esse boneco não para Esse boneco é terrível, ó Quero pegar ele Não para, lá Olha, não para o boneco O boneco não para, não Ah, acertei 20 nele O boneco marvado, meu Nossa, apagou tudo isso? Então deve ser uma NASA É uma NASA É uma NASA É uma NASA, hein? É uma NASA É uma NASA Então, seu computador É isso que seu computador não trava, né? Seu computador não trava Nem lascado Bora todo mundo cair Bora todo mundo cair na escola Aqui já passaram, ó Ou não Por que que está essa cor de coisa no Free Fire? Ele nem é ninja, meu Já é Já pegou lá Sai doido A minha entra aqui Pega tudo Tudo é pegar, cara Ô, peguei mão Dois armas Por que que você não vai ficar na areia? A M4 é bom Bora Cadê a seta? Oxe Acabou A kit Carrega Bora todo mundo Carrega 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 É muito rico Quero Espero que durasse Essa é boa. Cadê os caras? Carvalho, cara. Me matou, Jonas. Virei mala. O Jonas tá vivo. Você vai salvar nós, Jonas. Esse cara desceu a repratia. A Tami vai salvar nós. Tami. Eu não vou ser a Charmin que ela pegou, não. Essa Armin ele vai... Faz um Kisa do ladinho, olha lá. Bora deixar os like aí pra tia. Olha lá, pegou agora. Agora pegou uma duradinha. Bora. Prender a Juba. Oh, a Juva tá grande Ah lá, o Joana também morreu Só sobrou a menininha, a Coringa e a Tami Como é que vocês viram assim? Assim vai virando, eu não consigo Ô, Sival Macedo Chama na próxima, nossa Ah menininha, porra, bora a Tami Ô, morreu O cara pegou todos os kits dela É o Dino, o Dino pegou tudo Olha lá, agora o Dino vai salvar os amigos Do outro lado Nós já era, gente, já viramos Pega, galera Nós já viramos de novo Ixi, daí lascou, hein Galera, quem vai de novo? Ó, 6402-410 Bora aí, bora, vou chamar ali Vamos lá, a Tami vai entrar Entra aí, Tami, olha lá Entra todo mundo Bora entrar todo mundo Tatiane, Coração, Silva Bora, Coringa, entra Entram de novo os caras Bora aí Gente, eu tenho que dormir, galera Já é uma hora, hein Vou jogar essa aqui, ó Ô, Giovana Chama aí o Tia Vocês têm o... Como é que fala? Ai, meu nome, galera Meu nome de negócio é... Ai, meu nome Deu branco Se for jogar, galera Tem que colocar Exclamação e D Agora lembrei Exclamação e D Só um tem seis Daí tem que chamar Será que eu preciso estar aqui? Meu, que terror Ai, Senhor Ai, me chocou o negocinho A porta, então, eu não vou entrar A minha casa Ai, espera, deixa eu ver A minha casa Agora é pra mim Tá gelado, meu filho Já tá duro de gelo Tá frio Não tem nada Essa casa, essa casa tá vazia Não tem nada Se tinha, a menina pegou Nossa, não tem nada, hein Tô ferrado Tchau 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 Minha tropa Tá lá pra frente, cara Márvula pra cima Vai, mas rapaz Nossa, o cara tá lá embaixo Sobe É, eu vou subir lá em cima Descer a rede em tudo Vou morrer logo Vou já passar aqui Já abriram a caixa Já pegaram tudo Já passaram o famoso ali Cara, Jona Jona, não para, meu O cara é ninja, meu Me pegou ali atrás da árvore lá Desceu a ripa Nossa, hoje eu tô ruim? Ô, Gelinho, salve Ô, Adriana Araújo, salve E aí, fez boial Eu não fiz Se fizeram um, foi muito Se fizeram um, foi muito Não tô nem lembrada Acredito, teve um monte Hoje eu tô ruim Até pra tirar É pra descer a ripa Já morri lá Já mataram a tia Já mataram a tia Já desceram a ripa Desceram a ripa da tia Desceram a famosa Famosa ripa Bora aí, ó Só o famoso Vou pegar a água Ô, Lidiane Hoje eu não joguei com você Hoje, turminha, todo mundo Tá jogando um monte Que a hora Eu joguei a CS A hora que eu entrei um monte Eu joguei umas duas horas e pouco É, tudo é difícil, né? Esse negócio foi uma boa ideia De se colocar assim, né? Pra salvar o coração, né? Você tem que ter um espaço Pra jogar a gênero e esconder, né? E a tropa Agora é hora de achar a tropa Tá pra cima Lá vai eu lá atrás morrer Aqui cá já morre Porque não tem nem kit Nem kit carrega Volta frio E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já não enxerga o cara, meu. Não tô enxergando o cara. Daí me ferrei. Agora não sei largar. Tem um marvado descendo a ripa em mim aqui. Tá aí fora, descendo a ripa. Tem um aí fora, não sei aonde. Tá só o marvado. Pô, cadê o cara? Tá aqui em cima. Eu não enxergo o cara. O cara não tô vendo o cara, meu. Nossa, tá cheio aí. Não enxerga o cara. Tô enxerga o cara. Tô enxergando o jonathan, mas o cara não enxerga. Eu tô matando a amiga. Eu tô matando a amiga. Fala sério, eu matando a amiga. Poxa. Matando a tropinha. Tô legal, hein. Tô chegando largado, hein. Eu bora, tem mais um aí. Tá aqui em cima. Bora pegar esse. Aí o outro ali tem dois. O cara me matou. Galera. Galera matou aí o cara. Tinha dois lá em cima. Tinha, não tem. Tem dois lá em cima. Aí eu e um subindo aí. Cuidado. Jogou bomba aí. Cuidado. Oxe, cuidado. Tem dois. Nossa, sobrou só a coringa. Sobrou só a coringa. Ô. Que? Em moeda que ganha e cartão também. Como assim moeda que ganha e cartão? Eu vou fazer e pego moeda. Manda você jogar assim, ó. Tinha, me chama na próxima. Vou tentar chamar lá. Bora aí. Vai sim, João. Já era. Já era. Cadê? Já era. Nós? A galera tava lendo aqui. Gente, eu tenho que dormir. Bora aí fazer mais um, então. Bora aí. Vamos chamar mais um. Bora aí. Põe a tia e não dorme. Fica só assim, ó. Eu tô ferrada. Tô ferrada. Cadê o cara? Vamos ver onde tá o menino. Ele quer jogar. Cadê? Bora, bora aqui, bora. Cadê o cara? Cadê? Tem não. Ixi, não tá o nome de Gelinho aqui não, Gelinho. Gelinho, seu nome não tá aqui, Gelinho. Seu nome não tá aqui não, Gelinho. Cadê o Gelinho? Ih, que deu errado aqui, peraí. Deu alguma coisa errada. Calma aí. Bora agora chamar aqui. Bora aí, ó. Cadê o código? Não fiz o código. Pera aí, galera. Calma aí. Bora fazer o código. Eles não deixam nem fazer código, cara. Deixa eu ver. Ah, o código tá ali, ó. 67, 67, 67, 67, 809. Bora aí, todo mundo. Bora. Bora jogar. Ai, pessoal. Bora. Bora todo mundo. Bora aí, Jonathan. Bora aí. Bora aí. Bora. Cadê o Jonathan? Ou tô com sono? Boa. Acabou o tia. Agora vamos jogar essa. A ideia eu vou dormir. Eu tenho que dormir. Já é quase uma e meia, quase. A gente tem que dormir, senão amanhã é só o pó da rabiola. Mas já era. Pra mim eu ficava até amanhã jogando, mas não dá. Eu tenho que dormir, senão depois eu não aguento. Ah, o Jonathan. Vai, Jonathan. Desce a ripa na menina aí, Jonathan. Aí, ó. Vai lá, Jonathan. Abaixa, Jonathan. Abaixa, 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 Jonathan. Abaixa. Me tá descendo a ripa de nós, Jonathan. Aí, ó. Entrou a bandeira aqui e me lascou, ó. Tá lerdo, ó. Ah, nada. Acertei um croco na cabeça desse aí, ó. Ah, vem no coco. Ah, lá, Jonathan. Ó, no coco, Jonathan. Ô, bora aí. Bora que essa quer sair dele, então, hein. Vambora dormir. Ô, bora, neném. Bora, tia, dormi. Pior que eu caí na cama agora, eu fico uma meia hora acordada ainda. Ô, Adriano. Só coco. Só no soco. Eu só coco. Eu tenho que treinar, porque a hora que eu esqueço, daí assim, eu sei que daí, quando eu for jogar, eu já sei onde se acerta mais. Quando que der, assim, a ripa mais fácil. Pode deixar os likes aí, galera. Vamos aí deixar os likes aí pra tira. O negócio tá feio. Deixa. Vamos ver se a semana muda de coisa pra jogar aí. Quero ver vocês entrarem lá na outra, hein. Vamos ver se eu faço lá no roxinho. Ver se vocês vão lá atrás de mim pra jogar lá. Tentar fazer um pouco lá no roxinho. Quem quiser, entra lá depois comigo lá, hein. Não hoje, é a hora que eu ligar aqui, vocês entram lá. Pra dar força lá, porque, ó, tá bravo aqui. Tá bravo. Aí, virou o jogo, saiu ainda. Nossa Senhora. Vai abrir o jogo. Caiu. Caiu o jogo, galera, ó. É, caiu o jogo, ó. Tem que esperar agora entrar de novo. Caiu. Pô, bora aí todo mundo, hein. Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Tá gelado. Eu tô com frio. Nossa, onde eu tô, galera? No ar. Que isso? Onde eu fui cair, cara? Que lugar é esse que eu tô? Ó, olha lá. Na praia. Na praia. Que era o 6? Nossa, eles caíram na prainha. Uau. Vou morrer largar. Que era o 6? Nossa, subindo. Achei. Encontrei. Vocês estão fora da safe. Não peguei nada. Vou relargar. Cadê tem mais algum lugar pra explorar aqui? Tem uma escada. Vai, Jolamita. Desce. Desce, Paripa. Essa eu quero. Apesar que essa ali também é boa. Vou pegar essa aí. Essa aqui eu acho que é melhor. Não sei. Mas eu não quero. Onde vocês estão? Tem um aonde? Onde você tá ali? Onde ele tá longe? O que é isso? Vou perder a meada. Ô, tia. O que eu faço nesse trem? Eu ia atrás de Jonas. Bora, Jonas. Pega seu cemitério. Deu, cara. O cara sumiu. O cara me matou aqui atrás, cara. O cara virou. Nossa, tem outro. Nossa, né? Caiu no lugar errado. Na realidade, nós já morremos tudo. Já morri. Olha lá. Docinho. Todo mundo morreu? Que isso. Já era nóis. Mas já era, turma. É louco. Que raio. Não deu nem pra esquentar. Não deu nem pra esquentar. Fica aí. Vamos jogar outro. Essa aí não valeu. Fica aí. Vamos jogar outro. Não valeu essa aí não. Tá doida? Aí saiu todo mundo. Então agora eu vou embora. Vocês saíram. Não vou jogar mais. Falei pra vocês ficarem. Vocês saíram. Ô, vocês são fogo, hein? Nem valeu essa. Bora. Bora jogar. Bora. Vou chamar todo mundo. Quem quiser jogar, joga. Bora jogar. Cadê o Jonathan? o Jonathan? Agora eu chamo os outros jogadores. Não entra aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a água mineral. Falei que era a saideira. Agora ninguém quer jogar lá. Ô, entrou o Jonathan. Bora, Jonathan. Falta mais um. Cadê o universitário? Mais um. Aí, olha. Não era pra vocês saírem. Era pra vocês ficarem tudo aí jogando. Quem que fez a partida? Eu cliquei. Que cuidado. Não é pra apertar a partida. É pra chamar os caras. Tô dormindo já, ó. Tô dormindo. Já tô dormindo, galera. Falta mais um só pra jogar. Acho que eu vou pôr aleatório. Senão não vai lá. Ninguém entra, ó. 10% a Tatiana. Bode louco lá. Ô, Alessandra Silva. Boa noite. Boa noite. Ô, entrou a Tatiana. Bora aí, Tatiana. Essa é a saideira. Bora aí. Essa vai ser a saideira. A senhora tá bem? Graças a Deus, Alessandra. E você? Vocês também? Ô, bora aí. Vamos ganhar essa. Não sou nem um boiá. Vamos ganhar. Vamos que eu vou dormir. Tô quase dormindo. Até eu guardar aqui. Vai quase... Vai quase duas horas. Desmontar, guardar os trens. Vai, Jô. Desce, desce. Eu vou descer a ripa naquele também. Oxa. O ser na mão. Bora. Acorda, Pedrinho. Acorda. Eu vou dormir. A Ratiazana vai dormir. Vai dormir. Olha. Tchau. 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 Vamos lá, nós vamos cair na água Na praia Nossa, tem um monte de gente aí, aonde vocês foram que caí, ou eu que caí errado? Cagatão só, nós levamos morrendo, tem palito lá, que que isso, lá morri, não adianta nem voltar a jogar Morri largado galera, olha aqui né, vocês caíram no lugar errado Eu criei que ele caí, mas eu não tinha marcado esse lugar aí, caíram errado Nós dois morremos juntos Aí ferrou hein Não dá nem pra ir mais pra frente, porque vai cair aonde, não tem ninguém pra salvar nós lá O gelinho tá lá pra frente, o outro tá lá pra frente, nós já era Eu quero ir na praia, eu não gosto de ir na praia Já virei mala Inimigo à vista Ah, não sei nem caíram no lugar errado Ó, já desceu a ripa a menininha aí A Tatiana já desceu a ripa Já desceu a ripa hein, a menininha é top hein Essa vai levar o boiá hein Menina, lava a cabeça da coceira, o fio do cabelo da coceira, será que é stress? Ó, já tem trem morto aqui já ó Tem um monte de mortinho ali, roxa Nossa Onde ela vai? Nossa, ela desce mais lá embaixo ainda, olha só Ela desce onde não tem ninguém, meu Tem que prender essas coisas aí, ela vai sair vazada ali do lugar, quer ver? Nossa, ficou uma alergia, acho que tá na coceira no braço, olha só Ela tá vazada lá Nossa, esse lugar nunca vi que ela subiu aí não Nossa, só sobrou ela, todo mundo morreu, que raio é esse? A menina é ninja, só sobrou ela Diz Maria Salve quem sabe jogar isso Vamos pensar em jogar, senão tá ferrado. Pior que ela só volta todo mundo. Bora menino, bora menino. Que legal. Genial. Quem falou genial? É a Tatiane. Bom trabalho. Bora aí. Nossa, tem que ir junto com a tropa, senão eu morro de novo. E eu pra morrer eu tô uma belezinha hoje. Pô, vocês tão aonde? Eu tô indo pra água. E aí morri afogada. Cadê vocês, cara? Atrás do Jonathan. Bora aí. Bora, Jonathan. Já era um. Ixi, a menina tem que salvar ela que salvou nós. Bora aí. Quem tem moeda, salva. Vai, Jonathan. Leva nós pra Vala. Pra Vala de Sumatão. Bora pra Vala. Ô, bora aí. Bora salvar a menina. Bora pra Vala. Pra Valeta. Ô, bora. Ó o Jonathan. Vai que vai. A boneca não anda, que raio. E a boneca não vira. Jonathan, o que que aconteceu? Ô, tu sem arma, Jonathan. Vai. Bora, Jonathan. Onde você vai? Jonathan, cadê o C? Cadê o carro, Jonathan? Cadê o C, cara? Tô procurando. Cadê o C? Não tô vendo você, Jonathan. Aqui. Vai, Jonathan. Isso, você não chama todo mundo. Que daí todo mundo vai ver que você tá aí. Desce a ripa. Ô. É de moto. Aí, dá caramba, amigo. Sobe aí em cima. Sobe aí. Ele não sobe? Não dá, né? 3. Tem um que correr lá atrás, Jonathan. Cuidado, Jonathan. O negócio não é descendo a moto. Aí, ó. Aqui, tá. Estão só descendo o ripa. Morri, Jonathan. Aí, ó. Devia ter saído da moto. Corre. Morremos nós tudo. Ele salvou. Não adiantou nada. Morremos tudo. Só sobrou a menina lá. Oxe. Aí, lascou. Certo, 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 certo. Certo, certo, certo. Certo é ela. Ô. Descem a ripa. Já era? Corre, Tavaiana. Corre, Tatiana. Corre, Tatiana. Corre, Tatiana. Corre, corre. Só do meu. Só do meu. Olha só. Bora. Corre. Corre, corre, corre. Vaza. Ah, já era nós. Agora já era, Jonathan. Agora eu vou dormir. Ô. Deu risada, né? Morreu todo mundo. Você levou eu pra vala. Levou a tia pra vala. Ô, já era. Gente, brigada até agora. Quem ficou aí? Brigadão. É uma hora e trinta e cinco minutos. Tá na hora a tia dormir. Se não, amanhã a tia não aguenta jogar. Ô, dorme com Deus. Amém. Fica com Deus também. Todo mundo que entrou aí. Beleza? Tchau, tchau. Fui. Ô, brigadão, hein, Jônia. Obrigada ao Gelin. Obrigada a todas essas meninas que entraram. Muito obrigada. Beleza? Fica com Deus. E bom sábado pra nós. Bom sábado pra nós. Ô, bora aí. Tchau, tchau.